Fala galera, tá começando o Gerais Podcast, podcast realizado pela Bem Dizer, marca de moda que eu, o Léo Goulart, seu sócio e o Breno Penoni também. Fala turma, o Léo, até desacostumei cara, ser o segundo aqui, tô sempre puxando, ser apresentando a galera, mas ficou bom cara, mandou bem. Boa, agora fala do cupom, pronto. Cupom, ah, bom, boa. Aí ó, Gerais Podcast, ó, a gente é bonzinho aqui, conteúdo legal e desconto pra vocês, então aproveita e entra no nosso site www.estilobendezer.com.br, usa o cupom Gerais Podcast, e Léo, tá quase, hein, tá quase saindo nossa coleção nova, né? Pô, verdade, hein cara, inverninho aí vai ficar legal, viu? Mas tá show, tá show, garanto pra vocês, mas ó, tem coisa legal lá já, então dá um pulinho lá, e vamos falar agora, né, Léo, vamos conversar, bater papo que a gente gosta, né? Isso, com quem que é o papo de hoje aí? Cara, nosso convidado hoje, Gaudio, nosso amigo podcaster, que a gente brincou com esse termo aqui, né, mais cedo, tem o host, é host do... No Mundão Podcast, é. No Mundão Podcast, cara. É isso aí. Sabe, ele vai contar mais sobre isso, mas ele, além de podcast, de host podcast, é viajante, tá, vamos falar assim, porque já morou mil lugares já, né? Alguns, cara, é, cara, eu queria começar agradecendo vocês pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma honra muito grande, é um prazer muito grande, tô aqui de férias no Brasil por uns dois meses, então já que chegar, tendo essa oportunidade de estar trocando essa ideia com vocês aqui, é uma alegria muito grande, viu? Obrigado. Morei em quatro países diferentes, Breno, Léo, quatro países diferentes, e viajei, né, mais alguns, como turista e amante desses encontros aí pelo mundo afora, né, cara? Cara, eu tenho curiosidade, antes desse papo de podcast, de viajar, que eu perguntei ali fora, mas a galera merece, esse é o nome, cara, que é esse nome diferente, mas acho que pega, hein, pra podcast ainda, pô? Cara, o que eu falo é o seguinte, meu pai fez seminário pra ser padre, então essa galera estuda muito latim, né, e tudo, e no latim meu nome significa gaudium, né, significa alegria espiritual, o júbilo, o gozo. Que legal, cara. Então é alegria espiritual, né, cara, e aí ele trazendo pro português, né, o gaudium, e eu costumo brincar que às vezes o significado salva o nome, sabe? Porque eu chego em cada lugar que eu chego, é só minha mãe que fala o meu nome direito, sabe, cara? Aí eu falo, pô, pelo menos o significado salva a parada, entendeu? Mas é um nome legal, cara. É um pouco demais, né? Sonoro pra caramba. Tem um som bonito, né, cara? Gaudium. Me lembrou Gaudi, achei que teria a ver com o rapaz lá da Espanha, arquiteto. Eu tenho uma passagem, cara, que eu tava lá, eu fiz o caminho de Santiago, né, sem querer atravessar, mas... Que isso. E aí teve uma passagem lá que eu tava caminhando naquele dia com um espanhol lá, e aí ele no meio do caminho perguntou, mas você é parente de Gaudi, tem alguma coisa a ver com Gaudi? Eu falei com ele, até o I, sim, né, a partir daí já é outra história. Você fez o caminho de Compostela lá? Fiz, cara, em 2016, fiz ali quase 800 quilômetros caminhando. Isso, cara. Eu não tava tão inchadinho igual todo mundo, mas é uma experiência, cara, pesada, assim, de... Fisicamente falando, sabe, ela envolve um esforço realmente muito grande, e emocionalmente também, psicologicamente, porque são, pô, em torno de 30 dias ali caminhando, pô, assim, tem gente que tem um ritmo mais rápido, né, e tem gente que vai encontrando ali pelo caminho, às vezes atrasa um dia, adianta o outro, então, assim, vai variando de pessoa pra pessoa, mas no ritmo que eu fiz, eu fiz em 28 dias, então, assim, caminhando 10 horas por dia, às vezes 8, 30 quilômetros, às vezes 20, dependendo do esquema que você estipulou ali pra sua viagem, né, então, você pode variar muito, mas demanda muito esforço físico, emocional, psicológico, você... Olha, eu não sei se é verdade, mas um americano que eu conheci no caminho chegou um dia, assim, depois de caminhar o dia inteiro, a gente sentava pra jantar, tomar uma cervejinha e tal, né? Merecido, né? Merecido, depois de caminhar o dia inteiro, cara. E ele chegou pra gente conversando e falou, vocês sabiam que somente... Eu não sei se isso é real, essa estatística, se é confere com a realidade ou não, mas falou na mesa, vocês sabiam que somente 5% das pessoas que começam onde a gente começou, que é uma cidade chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, que é no sul da França, já fronteira com a Espanha, somente 5% das pessoas completam o caminho caminhando? É isso, é isso. Você acredita, cara? Eu falei assim, pô, então tá bom, né, eu tô lá no meio desses 5%, no caminho eu falava, não vou desistir nem fudendo isso aí, cara. E você resolveu fazer por quê? Cara, assim, eu vou te ser honesto, a primeira vez que eu ouvi dizer do caminho de Santiago, eu tava vendo uma entrevista do Paulo Coelho, muito tempo atrás, eu não conheço nenhum livro do Paulo Coelho, assim, eu nunca li nenhum livro dele, mas é uma figura interessante, né, assim, sem entrar na questão do conteúdo em si, que eu realmente não conheço, mas é um cara que eu sempre tive atento a entrevistas dessas pessoas e tal, eu tava vendo uma entrevista dele, ele citou o caminho de Santiago, sabe? E aí eu fui pesquisar, eu falei, pô, ele falou que foi uma experiência transformadora na vida dele e eu comecei a pesquisar disso. Aí depois eu vi que aquele Zé Roberto Guimarães, que é técnico de vôlei, que foi campeão olímpico já, no feminino, acho que no masculino também. Também. Em 92 era ele até o técnico, então o Zé Roberto Guimarães fez também, se eu não me engano o Filipão, várias personalidades, assim, e falando dessa, dessa... da transformação, sabe? Do impacto do caminho na vida dele, sabe? E aí eu morava em Londres, eu morei em Londres em 2009, 2010, cara, e eu fiquei muito amigo de um cara que se chama Luizio, e eu vim embora de Londres e ele ficou lá. Aí uns dois anos depois ele falou assim, ô Gaudi, eu tô indo fazer o caminho de Santiago, cara, de bicicleta, que tem muita gente que faz de bicicleta também, aí demora um pouquinho menos. Vamos esperar o peso aí. Aí umas duas semaninhas. E eu falei, pô, que do caralho, cara, se der eu vou com o C e tudo, mas não deu pra eu ir, sabe? Então ele me mandava foto, contava dos casos e tudo, e eu falei, pô, meu olho ia brilhando, ia brilhando, eu falei, cara, eu tenho que fazer esse triandinho. Quando foi 2016, tá passando um momento da minha vida complicado, assim, eu tinha morado na Austrália, voltei por motivo de... minha avó adoeceu, e eu acabei largando a vida lá que eu falei, pô, vou passar esses últimos meses aí com minha avó, com minha mãe e tudo, né? E acabei ficando aqui dois anos nesse intervalo, de 2015 pra 2017. Então 2016 foi um momento complicado pra mim, cara, eu falei, agora é a hora. Aí eu fui no amigo meu que tinha uma agência de turismo, na quarta-feira, assim, na quinta-feira. Ó, tô indo aí, tá de boa? Tá, fui lá, marquei minha passagem pra Londres, na outra semana, na terça, cheguei lá, fico uns 10 dias revisitando os lugares que eu morava, os primos e tal, e fui fazer o caminho, cara. Foi um momento, assim, que eu tava num momento muito introspectivo, sabe? Voltado muito pra uma série de coisas que estavam acontecendo. Falei, pô, de repente agora é a hora de realizar aquele sonho, sabe? Que tá batendo aqui, já tem o quê? E talvez uns, pô, nós estamos falando de 2016, tinha uns 12 a 15 anos que eu já tinha ouvido do caminho a primeira vez e já tinha pensado naquilo, sabe? E aí foi lá, cara. Foi a hora que eu... Tem um viés... A cidade, ela tem uma história muito grande de, né, do próprio caminho em si, né? Religioso também. E lá no caminho tem vários momentos, assim, que são mais fortes, assim? Cara, com certeza tem, e eu te falo isso porque no meu primeiro dia, por exemplo, eu tava na Espanha, na casa de um amigo meu que já era na fronteira ali, eu falei, vou visitar esse amigo meu e tal, com um casal de amigo meu, na verdade, então eu não tinha marcado nada, eu não fiz um estudo do caminho. Ah, eu vou ficar assim, eu quis ir pela experiência, eu falei, vou deixar rolar, a única coisa que eu fiz foi, pô, eu vou caminhar demais, então eu quero ver cuidados que eu tenho que comer os pés, com algumas coisas pra poder conseguir andar, né, então dá muita bolha, essas coisas, sabe? Então eu não marquei hostel, eu não marquei nada, eu fui deixando rolar, e aí na noite anterior pra ir pra Saint-Jean-Pierre depois, essa cidade, eu tentei marcar um hostel, que eu tinha visto o cara que tava falando desses cuidados do pés, falando, ó, nesse hostel na primeira noite tem uma dinâmica muito legal pra interagir, né, a galera que tá ali ficando, geralmente você fica uma, duas noites e já segue, né, então assim, é um lugar de passagem mesmo, então você encontra pessoas às vezes por uma noite, um dia janta junto e segue, então eles promovem essas dinâmicas pra interagir, cara, e eu cheguei ali, eu mandei mensagem pra mulher, ela falou assim, eu não tive resposta até quando eu cheguei lá, então eu cheguei lá, o hostel ia abrir meio-dia, aí eu cheguei lá e fiquei esperando um poste da manhã inteira, quando eu cheguei lá tinha uma desistência, uma desistência, é um hostel pequeno, pra tipo 30 pessoas, aí eu fiquei já pensando nesse momento do jantar, da dinâmica que eu tinha visto o cara falando, né, cara, por isso que eu tentei ir pra esse hostel, velho, durante o jantar eles vão fazendo essas dinâmicas de grupo, onde você vai ficando cada vez mais à vontade um com o outro e tal, e é uma pergunta que às vezes é difícil, durante o caminho, e a galera não fica te perguntando muito, o que que você tá fazendo no caminho não, porque todo mundo sabe que tá lá às vezes é um motivo muito pessoal, não quer compartilhar, né, às vezes, é um motivo de dor, às vezes e tal, e aí chegou uma hora que a mulher que foi perguntada, né, essa dinâmica, no finalzinho eles perguntam, então, por que que você tá fazendo o caminho se você ficar à vontade pra falar, né, e a mulher falou assim, alguns anos atrás, e já tinha aquela energia toda rolando, e vinho, cara, e vinho, 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 então já foi criado ali um ambiente, né, pra você soltar, né, aí a mulher falou assim, é, cara, alguns anos atrás eu sofri um acidente e os mestres chegaram e falaram pra mim que eu nunca mais ia andar na minha vida, e hoje eu tô aqui pra fazer o caminho de santo, nisso eu, porra, já encheu d'água, vinho em cima, e você já, aquela, aquela energia já, você já sente, sabe, a parada, porque a mulher que nunca ia mais poder caminhar na vida dela, segundo os médicos, tava ali pra caminhar quase 800 quilômetros, você entende? Você influencia toda a sua caminhada também, né, cara? Porra, aquilo já te afeta, cara, e hoje você foi me perguntar disso, a primeira coisa que veio na minha cabeça é essa história, e isso eu lembrei na hora do cara falando da dinâmica, que no vídeo ele não quis contar o que que acontecia, ele falou assim, isso, eu vou deixar essa parte pra vocês verem lá, e eu fiquei aquilo na cabeça, sabe? E encontros como esse você tem ao longo do caminho, assim, direto, momentos onde você tá também, talvez com a parte emocional mais abalada, ou mais emotivo naquele dia, ou lembrando de alguma coisa que tá te afetando mais, e aí você passa numa, numa igrejinha pequenininha, assim, basicamente a base de pedra, antigaça, e aí aquela energia que você sente naquele lugar, ela já te faz, sabe, assim, e no mesmo dia você continua caminhando mais 10, 15 quilômetros, você tá numa cidade, tem uma catedral gigante, com tantas imagens lindas, e já com outra energia, que te impacta muito também, sabe, sem contar as histórias que você tem a oportunidade de ir conhecendo no caminho, né, cara? Isso que você falou de encontros, né, histórias aí, foi um dos, né, tanto de viagem que você fez, um dos motivadores pra você, assim, explica mais sobre o seu podcast, né, que acho que a gente conversou um pouquinho ali antes, mas vale você contar um pouquinho da ideia do NoMundão. Ah, maravilha, essa pergunta aí, eu vou até agradecer, porque me dá a oportunidade de poder explicar um pouco do meu podcast, porque, como eu tava explicando pro Breno, o nome NoMundão.com remete muito à questão de viagem e turismo, sabe? É, tipo Instagram de viagem, né? É, e não é minha pegada, cara, o NoMundão é porque, na verdade, eu tive a oportunidade de viver em alguns lugares do mundo e esses encontros do mundo que sou eu, Gaudio, com o mundo que é o Léo, com o mundo que é o Breno, com o mundo que é a galera que você vai encontrando ali, todos nós somos um mundo muito especial, né, no espaço geográfico. Então, assim, o NoMundão podcast não é um podcast somente de viagens e turismo, é um podcast sobre encontros, o ser humano, né, a vida e essas incontáveis viagens, é o que eu coloquei lá no material que eu acabei te mandando. Incontáveis viagens. Incontáveis viagens, que cada um de nós, né, cara, é uma viagem, assim, infinita, né, cara? E a ideia é, e por isso que eu agradeci a oportunidade de poder explicar isso, é, como eu tô no mundo hoje, a gente acaba vendo cada história linda acontecer e isso impacta a sua vida profundamente no que vai desenrolar a partir daí. Eu sempre tive, como eu comecei a te falar, eu cheguei em Londres sem falar nada de inglês, aí eu comecei naquela primeira experiência fora, sem falar nada, você tendo que se virar e você falar, pô, queria que minha mãe estivesse aqui passando isso por isso comigo, queria que meu amigo tal estivesse aqui passando isso comigo. Aí você vai num pub e vê um cara tocando a música, você sabe que aquele amigo, aquele amigo gosta. A vontade de compartilhar aquelas experiências, cara, tão especiais pra minha vida com quem eu conheço e aí agora com quem eu também não conheço e que eu, como impactou a minha vida através daquilo, eu sei que pode fazer uma diferença muito grande na vida do outro também, sabe, porque são ensinamentos o tempo inteiro. Então, a ideia do podcast é essa, cara, é sair no meu motorhome estúdio, vamos dizer assim, hoje eu moro na Tailândia, né, então é poder de repente vir de lá pra cá, fazendo alguns episódios semanais, sendo que pelo menos um de um lugar diferente no mundo, compartilhando história de vida, preferencialmente de brasileiros que tão vivendo lá fora e também de alguns estrangeiros, claro, que tão abraçando a vida pelo mundo lá fora, cara, compartilhar essa experiência, sabe, essa é a ideia, cara, assim, do No Mundo É Um Podcast. O que eu acho mais legal disso aí, cara, quando a gente for sabendo do projeto seu aí, é porque, né, a ideia é você sair conversando com o brasileiro fora, né, e assim, 100% dos casos não tem como não ser uma pessoa interessante. Exatamente. Sabe o fato do pessoa já estar fora, sacou? Ela já tá fora do normal aqui. É isso mesmo, cara. Então, sempre vai ter uma coisa fora do... Ó, tô repetindo fora aqui, né? É, porque é muito fora do normal. Fora da caixa mesmo, a conversa vai ser diferente, a pessoa passou por coisas diferentes, né? A vida lá é diferente daqui. Muito, muito, muito. Eu acho que é legal que isso, né, assim, impacta muita gente, como você falou, que você não conhece, mas, cara, tem curiosidade pra saber como é que é, sei lá, morar três anos e meio na Tailândia, por exemplo, né, trazendo o exemplo seu. Ou você tá num caminho ali e tem um brasileiro que vende açaí numa cidade X, que, cara, às vezes, muita gente que tá vendo, né, como o nome é muito sugestivo, tem vontade de entender, né? Pô, e se eu chutar o balde aqui agora e for? Essa é a ideia também, cara, passa por isso, né, que aí já são as consequências e os frutos desses encontros, né, cara? Por exemplo, quando eu fui pra Londres, eu acabei de falar, né, eu não falava nada de inglês, cara, assim, eu sabia uma palavra ou outra, mas eu não sabia formar frase, nem pra falar, nem pra perguntar, eu não tinha noção do que era a língua inglesa, eu conhecia de música, uma palavra ou outra. Então, assim, era foda, sabe, cara, assim, e... Então, eu formei em Direito em agosto de 2009, setembro eu tava lá na Inglaterra, meu primeiro emprego, cara, foi lavando banheiro, quadra, sala de uma escola de primeiro e segundo graus, do tamanho da escola que hoje eu trabalho como professor de inglês. Então, você vê o giro que aconteceu na minha vida através daquele chute no balde que eu veio aqui, em busca do meu sonho, de poder interagir com o mundo, sabe, conhecendo a coisa que desde pequenininho eu já tinha essa vontade de ter esses acessos a outras culturas, outras pessoas, e olha o tanto que foi girando, sabe, assim, de chegar lá sem falar nada de inglês, há 10, 12 anos depois, estar ali trabalhando com professor de inglês no mesmo tipo de escola que eu limpava, por não saber falar nada de inglês, sacou? Você deve dar um orgulho do caramba. Não, então, e eu tive esse insight desse, olha pra você ver, e dar aula e essas coisas pra mim é tipo uma autoterapia, sabe, cara, eu tive esse insight durante uma conversa com meus alunos, cara, conversando com eles, pô, vocês estão aí desanimados e tudo, vocês estão na Tailândia, cara, num país turístico pra caramba, é, um dos seus principais tópicos aqui de estudo tem que ser a língua inglesa, cara, se é que você quer alguma coisa voltada pra esse lado, porque é turista pra todo lado que você olha, o inglês pode te ajudar a mudar a sua vida, e aí eu fui tendo esses insights e lembrando disso na minha vida, tanto que mudou, de um cara que não conseguia comunicar, pra hoje tá ali dando aula de inglês, sabe, ensinando a galera, sabe. Os alunos são tailandeses. Hoje, onde eu trabalho, hoje que eu fiquei dois anos lá trabalhando na rede privada, então tinha aluno de todo lugar do mundo, majoritariamente tailandês, mas pai que é americano com a mãe que é Thai. Poder trabalhar, né. Vai pra lá trabalhar, ou curtir a vida, que lá é um lugar assim, que a galera se aposenta muito e vai viver lá, eu moro em Phuket, né, que é uma das ilhas. É famosíssimo, né. É, caramba. Então assim, pô, a galera adora ir pra lá, de férias, ou depois que aposenta, ir pra trabalhar também, né, quem tem a possibilidade de trabalhar remoto, ou faz um negócio lá e tudo. Então tinha aluno de mais lugares. Hoje, na rede pública, 99,9% são alunos tailandeses mesmo, sabe, que quase não falam inglês. Então são outros desafios, sabe, em termos de um approach pra poder ensinar uma pessoa que chega ali. Porque na escola privada, cara, e pra mim não tem problema nenhum de falar isso, porque a gente sabe o quão difícil é aprender uma outra língua, né. Quando eu cheguei lá, eu tava muito cru, era a minha primeira experiência como professor de inglês. Então meu inglês ainda não tava, eu tava trabalhando no meu próprio inglês, sabe. Eu tive aluno que era filho de pai americano e mãe talandesa. O inglês do menino, o inglês do menino. Aí eu vou aproveitar e tomar um cafezinho também. Mineiro, né, fora fora. Aí, obrigado, obrigado. É... E no copinho Lagoinha, né, cara. Coisa melhor. Esse aqui é o melhor lugar que tem pra tomar um café e tomar uma cerveja, né. É, exatamente. É... Eu tive aluno que tinha um inglês melhor do que o meu, um vocabulário mais... Mais extenso que o meu, porque o menino foi alfabetizado em inglês. Ele só não sabia que ele tinha um inglês melhor do que eu. Então eu fui mais um guia pra aprimorar o inglês dele. A parte mais técnica. Exatamente, a parte gramática. Essas coisas que eles não estudam como sendo lativo, sabe. Não, Tadigol, vai sem nada mesmo. Só que hoje os meus alunos, às vezes, não conseguem se comunicar em inglês, nada. Então, às vezes, tem que usar mais outras ferramentas, né. Hoje a gente tem um tradutor. Uma série de outras coisas. São outros desafios, sabe. Mas experiência é riquíssima, cara. Linda, 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 linda. Eu considero o caminho de Santiago como sendo a experiência... Até o caminho de Santiago, o caminho de Santiago foi a mais transformadora na minha vida. E hoje, depois de estar lá na Tailândia esse tempo todo, e assim que eu pisei na sala de aula, cara, pra dar aula, e eu senti aquela energia, aquela relação, eu me encontrei ali, sabe, cara. De uma busca profissional que eu tava há muito tempo, de trabalhar com comunicação. E ensinar, eu percebi que nada mais é que comunicar, sabe, cara. E ali eu me realizei desde o primeiro minuto, sabe. Então, vem sendo a transformação mais rica que eu tenho enfrentado na minha vida. que eu tenho passado, né, assim, pela minha vida. Difícil pra caramba, cara. Entrar na aula tremendo, sabe. É. Sabe, tem 20 meninos ali, 30, te esperando, e você... Caralho, como é que eu... Que idade que é que eles têm? 15, 16, 18. Já na fase também, já te cobra ali, já saca das coisas. É isso que eu ia te falar. A língua nativa dele, você ensina... Ah, isso aí não tem como, né, cara. O Thai é foda. Pode falar esse tipo de palavra aqui. Mas é pra caralho? Pra caralho, né. Pode falar pra caralho. Cara, o tailandês é uma língua, assim, que sonoramente não tem nada a ver com a nossa. Graficamente, né, não tem nada a ver com a nossa. Então, assim, não dá. Pra mim, quando eu cheguei lá, muito cru na questão como professor de inglês, eu até pensei, assim, que eu cheguei e falei, cara, eu vou estudar o Thai, né. Aí, depois de dois minutos pensando nisso, eu falei, quer saber? Nem fudendo, irmão. Eu vou melhorar meu inglês. Sabe como que hoje eu sou professor de inglês, então tem que melhorar meu inglês pra ir, né, poder, opa, segunda vez aqui, desculpa. O meu que eu uso lá é aquela torrezinha, sabe? Ah, melhor, né, velho? Cara, depende muito, né, cara? Falar pro Lúcio vestir aqui no microfone aqui. Ô, mas aqui, você conversa com a galera de... Só brasileiro? No meu podcast? No podcast, é. Cara, não, mas a intenção é, como o meu público é o público brasileiro, a minha intenção é mostrar a realidade de outros brasileiros que foram abraçar a vida pelo mundo lá fora, sabe? Então, assim, a maior parte, sim, vamos dizer, 95%, talvez. Só que é igual eu tava falando com o Breno quando eu cheguei. Cara, assim, hoje, por exemplo, minha namorada é sul-africana. 90% do meu tempo eu passo com estrangeiros, de diferença, americano, sul-africano, canadense, gente de tudo quanto é lugar do mundo, tailandês. Mas, então, assim, eu também não posso perder a oportunidade de mostrar pro público brasileiro a realidade dessa galera, sabe? E como essa galera se encontra com a minha realidade. Porque é o tempo inteiro fazendo um pouco desse paralelo, sabe? E uma pessoa, um brasileiro, assim, que quer ou não, a gente, a maioria, a gente não fala inglês, a gente não fala outro idioma. Pra ficar assistindo um podcast na televisão, no celular, lendo legenda, duas, três horas, é foda, né, cara? Então, a intenção é mais com brasileiros mesmo, cara. E eu acho que aquilo que a gente conversou, né, o brasileiro tem um jeito tão diferente de enfrentar esse tipo de situação que eu me sinto orgulhoso, cara, de poder saber um pouco mais de cada história, de quem tá ali, sabe? Eu já conversei com lutador de Muay Thai, com bailarina, com um economista velezuelano que morou aqui no Brasil muito tempo atrás, diretor daquele banco americano, Mary Lynch, sabe? Um banco de investimento e tal. Ele morou com... Hoje eu já era aposentado. Conheci esse cara na aula de jiu-jitsu, cara. 76 anos de idade. E? Eu fui fazer uma aula experimental, chegou lá, o cara tá pá, pá, caindo pro lado, pro outro. Eu falei, caralho, esse cara tem que vir no meu podcast, né? Eu não tinha nem começado o podcast ainda. Aí eu fui conversar com ele, velho. O cara falou, Gaudi, você sabe que eu sobrevivi a um acidente de avião, né, cara? Ele é louco. Além de tudo que ele me contou. É isso que é o mais legal desse podcast dele. Não, e assim, no intervalo da aula de jiu-jitsu, ele comecei a conversar, depois da aula, na verdade, ele falou isso. Pô, o cara com 76 anos de idade, caindo de costas, de frente, rolando pra um lado, já tem um trem especial ali. Aprendeu no avião, viu? Aí eu já dei um tubinaguinho. Exatamente. Aí ele me contou essa história do avião, entre outras, e depois falou assim, na parte do avião, ele falou assim, você não sabe da maior. Aí, Javier, o nome dele, virou meu amigão, cara. Aí, você não sabe da maior. Falei, qual foi? Ele falou, eu era o piloto. Falei, pô, eu te quero lá, sabe? Como um dos primeiros. Esses encontros, Léo, assim, que fazem valer a pena, sabe? É, sem dúvida, cara. Eu acho que isso que é o mais doido, assim, o... Esse cara, por exemplo, do avião. Você foi conversar com ele, porque ele tinha 76 anos, 70 e tanto, você falou aí, né? 76, cara. Você encostou nele? Acostei, cara. Fiz assim. Você é de verdade? Você é real, cara? Pra fazer. Põe o espírito. O cara já era legal por isso, já, né? E aí, quando você conversa, chega às outras camadas ali, né? Isso que é o doido. Pô, cara, é sempre um... E eu tenho certeza que vocês passam por isso aqui também, né? Porque cada dia a gente acaba conversando com uma pessoa que tem um... Uma história de vida diferente, né? Então, assim, a gente acaba aprendendo muito, né, cara? Com a vida do outro, assim, né? Sentar e poder ouvir essas histórias. Imagina o que é que um senhor de 76 anos de idade que... Que... Pô, que já morou em vários lugares do mundo. Passeou em vários lugares do mundo. Tá lá na Tailândia, vivendo a vida de aposentado. É... Venezuelano. Que também fez sucesso na América, porque isso é difícil. Ele foi diretor desse banco na América, na parte lá de investimento e tudo lá. Depois teve no Brasil. Pô, e hoje tá lá aposentado e vendo, sabe, desse jeito. Um cara que também teve... Por exemplo, ele foi um cara extremamente bem-sucedido desde o início. Chegou uma hora que ele, na crise de 2008, 2009, ele caiu pra caramba. Ficou naquela época do filme lá, ó. A Grande Aposta. É o Meryl Leach que tava envolvido lá. Aí. Era esse banco aí? Era um deles. Então, assim, altos e baixos, né, cara? Uma vida de um cara extremamente bem-sucedido, que caiu hoje, leva tudo com uma leveza danada. O cara escreve, tá escrevendo um livro dele, tá? Então, a vida é muito diferente. É um senhor que você senta e conversa com ele, cara. Você tem a impressão que ele é seu avô desde o primeiro momento. De tão legal que é, sabe? Então, assim, lá fora eu acabo tendo a oportunidade de encontrar com teu amigo meu, que é um mexicano. Foi o primeiro episódio do meu hotel, o Félix. O Félix hoje, ele tá nas Maldivas. Ele trabalha pra aquele clube médio, sabe? Aquela rede de hotéis. E aí, na quarentena lá, cara, tudo fechado. Não tinha turista, tinha nada. O país fechou. E batia um pelado aqui, outro ali. Ficamos conhecendo, ficamos amigão, cara. Então, aí você vai ver o cara que saiu lá do México. Morou no Brasil cinco anos. Contando a experiência dele de morar no Brasil. Hoje ele fala comigo, cara, saudade do Brasil. Ele não fala comigo que tá com saudade do México. Ele tá com saudade do Brasil, sabe? É residente brasileiro, até aí, de novo. É residente brasileiro, até aí, tudo. Então, assim, você vai tendo encontros, cara, que te fazem viajar. A verdade é essa, sabe? Eu adoro isso aí, cara. Adoro mesmo. Cara, e eu fico pensando. Você ainda não teve a oportunidade de fazer o modelo... Chegar no modelo que você quer, realmente, que é pegar ali a van, o motorhome, né? Home Studio. E sair viajando. Cara, quando você fizer isso, velho, vai triplicar o número de histórias aí. E acho que é o mais legal. A cultura vai mudar, né? Sim. Porque hoje tá na Tailândia, você conversa com a galera ali, que é mais próxima. Que é só... É físico só, né? É presencial, né? É, eu não fiz nenhum ainda virtual, sabe? Por dificuldades técnicas também, sabe? Porque eu tenho que conseguir resolver essa situação até. Porque acaba que o meu projeto... A ideia é muito interessante, beleza. Só que eu encontro certas barreiras hoje que eu estou parado em Puque, que eu ainda não tô na estrada. Então, assim, não tem uma oferta tão grande de brasileiros lá com quem eu possa conversar toda semana. Entendeu? Então, assim, isso é um fator que dificulta um pouco, sabe? Durante a pandemia que o país tava fechado, então isso vem pra cá. E às vezes é igual lá em Puque, é uma ilha, né? Que seis meses do ano chove todo dia. Ah, é? Pô, tem a época... Lá não é verão, primavera, inverno, outono, né? É época de chuva... Sem chuva. E sem chuva. E verão o ano inteiro, sacou? E é famoso, eles tanto são seis meses, né? Mas aí, são pancadas de chuva ao longo do dia. Às vezes você acorda... E eu vou te contar, cara, é foda. Madrugada choveu. Aí você acorda, seis horas da manhã, tá arrumando pra ir pro trabalho. A chuva caindo. Beleza, você chega no trabalho, passou a chuva. Pegou a moto ali, pilotou meia hora na chuva. Você chega lá, parou a chuva. Aí, às vezes, fica o dia inteiro sem chover. Quando você monta a roupa pra poder ir pra casa de novo, cai o torona de novo. E tem chuvas que são, tipo, uma tempestadezinha mesmo, mas fica ali dez minutos, quinze e passa. Aí passa uma horinha, dez minutos, quinze e passa. E tem época que chove o dia inteiro. Então dá pra você ir curtir o pôr do sol na praia, tem dia que dá pra você ver. Você tá lá no meio vendo o sol descer, pum, vem a pancada de chuva. Isso rola muito, sabe, cara? Você tem aquelas moções lá? É, lá tem, assim, agora de maio até final de outubro, início de novembro, é chuva. Não sai de casa sem a capa, não, que... Pai, já sei que eu vou perguntar quando eu quiser ir pra... Por favor. Eu tenho sorte pra Tailândia, velho. Assim, é um lugar que eu acho sensacional. Tem amigos que já foram, já. Mas agora, né, tá aí, três anos e meio, vai me falar certinho quais seis meses aí que eu tenho que ir, porque senão, velho... Cara, só se você quiser, você é só me mandar um alô lá e o que eu puder contribuir com informação, recebendo pra gente tomar uma cervejinha lá... Tá, Fio, ó, então vamos anotar aí, ó, o próximo episódio... Vai ser gravado o dele lá. Pronto, de repente aí vocês vão ser meu convidado, sacou? Boa, fechou, fechou. Que do caralho. Boa, você trata de vender muito, não vem dizer, aí, pra você pagar essa piagem pra nós. É muito caro ainda? Cara, no momento atual, porque o cara chega lá, né, cara, assim, as passagens, né, então, assim, isso é o que, às vezes, inviabiliza o processo, porque lá, as coisas não são caras. Se você fazer um passeio legal, por exemplo, pra Pippi Island, e, por exemplo, eu tive agora, um mês, eu tô aqui tem um mês já, vamos dizer, um mês e 15 dias, eu tive naquela praia que se chama Maya Bay, que é onde o Leonardo DiCaprio gravou aquele filme, A Praia. A Praia, sei. E lá eles ficaram com, acho que de 99 esse filme, um filme que ele vai pra ilha, enfim, não vou contar o filme aqui, galera, vocês assistem lá, porque é um filme muito interessante, e é um lugar, assim, pô, um dos lugares mais lindos que eu já tive na minha vida, cara. Só que essa praia ficou quatro anos fechada, por causa do, pra proteção do ambiente. Só agora, eu acho até que pra fortalecer a ideia do turismo na Tailândia depois, porque a Tailândia ficou fechada esses anos todos, de pandemia, fechado mesmo, não entrava turista, sabe? E agora eles começaram a entrar aos poucos, porque você não ia sair daqui do Brasil pra ficar 15 dias em quarentena num hotel na Tailândia. Nunca. Então agora que eles estão relaxando as regras de quarentena e tudo mais, eu acho que eles reabriram a praia pra estimular a turista aí, porque era um dos pontos mais turísticos da Tailândia, chama Maya Bay. Aí eu estive lá, cara, a gente foi eu, minha namorada, a família dela, né, a gente dividiu um barco desses speedboats, sabe, que vai rapidinho e tal. Cara, deu tipo, vamos dizer, em reais, talvez tenha dado 250 reais pra cada um, pra sair de Phuket, pra um ir pra lá com comida, bebida, alguma coisa assim. Ah, que isso é isso. A não ser a cervejinha, uma snack, né? Pra turista é bem barato. Porra, barato de marquinha, que dia no Brasil que você faz daqui pra sair desse pó e gasta 200 reais, cara? É, só de gasolina hoje em dia já dá isso. Você entendeu? Então assim, é um país que você come de forma barata, você anda por lá de forma barata, agora é caro chegar lá, né, cara? Do outro lado do mundo também não tem como, né, cara? É, eu tenho um amigo que tá indo agora, aproveitou aqueles... Herb. Herb, é, do hotel urbano. Cara, ela pagou 2 mil reais pra ir, avião, hospedagem, acho que 10 dias pra ficar lá. É mesmo? Eu achei de graça. É de graça, cara. Se tiver mais vaga, se for até eu volto nessa daí. Pra você, vale a pena. Porra, vale a pena voltar nessas aí, cara. Você nem vai na casa, vai na casa. Você volta quanto, vai lá? Tá marcado dia 16 de maio. Maio? É, que eu já vim assim, eu vim pra ficar dois meses, porque com essa pandemia, esse último ano na escola pública, a gente ficou muito online, sabe, assim, dando aula online. Então, eu acho que eles acabaram antecipando as férias, que seria abril e parte de maio, eles... A gente terminou o período letivo na primeira semana de março. Então, antecipou muito. Eu falei, quer saber? Tem mais de três anos e meio que eu não vou no Brasil. Não vou esperar dar quatro, não, irmão. Tô pegando o voo no outro dia. E aí, eu aproveitei, né, cara, que essa ideia do podcast é uma ideia... É uma ideia, assim, interessantíssima, sabe? Eu vejo, assim, suspeito pra falar, né, que eu que tive essa... Mas é um propósito de vida meu, assim, é um sonho mesmo, sabe? Que aos poucos vem se realizando. E eu falei, cara, eu vou passar dois meses lá, tentar fazer algumas conexões, mostrar o projeto pra algumas pessoas, que de repente eu consigo trazer parceiros que gostem da ideia e que sejam dispostos a somar no projeto, sabe? Pra gente trabalhar junto. Então, assim, são dois meses que eu tô aqui de férias, mas na correria total também, sabe? Então, assim, dois meses é um tempo confortável, né? É um pouco mais de férias, vamos dizer assim. Férias, normalmente, é um mês, né? Estendendo um pouquinho. Então, a princípio, dia 16 de maio. Aí, tô aberto pra, de repente, marcar a passagem e ficar um pouquinho mais, sabe? Tô repensando isso aí, cara. Minha mãe que não escute aí, senão ela já vai achar que eu tô ficando. É foda. A pressão pra ficar aqui é grande, cara. Imagina, mas três anos e meio é muita coisa, bicho. Muita coisa, cara. Pandemia também, né? Pandemia atrapalhou, mas o que que aconteceu, cara? Eu tava na Austrália, né? Eu fui na Austrália essa vez pra poder fazer um curso de... Pra virar professor de inglês como segundo idioma. Então, eu fiquei lá seis meses dessa última vez, porque eu morei lá três vezes já, assim. E dessa última vez foram só seis meses. E antes de vir pra cá, eu tava pensando isso. Cara, eu volto pro Brasil, eu vou pra Tailândia, que já tinha esse amigo meu lá. Bicho, meu visto é vencer na Austrália dia 19 de maio, no domingo de 2019, não estão falando, né? Na terça-feira eu trabalhava como motorista de Uber nessa temporada lá da Austrália. Tava dirigindo Uber. Eu lembro que eu morava em Gold Coast, eu fui levar uma mulher em Brisbane na volta, cara. Eu pensando na minha vida, que já... Era aquela semana e eu não tinha comprado a passagem de volta pro Brasil. E eu falei, fudeu, né, cara? Então, assim, eu voltando no carro de Brisbane pra Gold Coast, eu falei, caralho, quer saber, eu vou pro Brasil? Não, cara. Vou comprar a minha passagem pra... Vou comprar a minha passagem pra Tailândia. Aí liguei pra esse amigo meu e falei, Gui, tá tendo... Você acha que se eu for pra ir agora eu consigo trabalho, cara? Ele falou, cara, vem. É a época, né? Que é quando começa o período letivo, é maio. Aí eu falei, então, beleza. Eles estão comprando a minha passagem hoje, domingo, eu tô aí, cara. Fui pra lá, cheguei lá, cara. Olha a transformação de vida, Léo. Eu cheguei lá com 135 quilos. E? Ó, eu fiquei dirigindo um Uber lá na Tailândia o tempo... Lá na Austrália o tempo inteiro. Eu cheguei lá com 116 dessa vez, cara. Já tava bem fora. E aí, jogando altinha e não sei o que lá. E fui engordando, aí foi ficando mais parado. Cada vez mais parado. Então, eu fui inchando, né? Quando eu cheguei na Tailândia, só de suar, velho. Eu já perdi 10 quilos. Foi um calor danado. Puta, merda. E lá eu consegui colocar minha vida no êxito de novo. Porque eu acho que aí entrou esse encontro profissional. Que eu te falei, né? De chegar na sala e já me sentir em casa. Então, isso tudo me favoreceu pra essa mudança de vida minha. Hoje, depois que eu cheguei no Brasil, é claro que eu enchei um pouquinho, né, cara? Não tem jeito. Tá a mãe aí? Mas hoje, porra. Agora, hoje minha vida, assim, mudou toda, cara. Perdi 30 quilos. Uma vida totalmente ativa, diferente, alegre pra caramba. Olha pra você ver os encontros, né? Como que vão fazer essa transformação acontecer, cara. Ah, esqueci o que você me perguntou, desculpa. Não, mas é uma bomba de podcast isso. A gente tava conversando, Léo. Assim, a gente é exemplo aqui também, né? O tanto que, às vezes, a gente pensa, ah, vai ser tal assunto, né? A gente começou fazendo pauta, agora já não faz mais nada. Só conhece o convidado um pouco da história antes. O tanto que vai migrando, cara. Tipo assim, de assunto, né, velho? Não precisa ser uma conversa com o pé nem cabeça, né? É, agora conversar de coisa totalmente diferente que nem leu. O Lúcio vai lembrar pra mim depois, então vai dar o récord ali. Ajuda a gente aí, cara. Eu acho que uma coisa que eu queria saber muito, velho, é a de dar as histórias do seu podcast lá. Que acho que isso aí é uma coisa que nós falamos, tipo assim, beleza. Você tem brasileiros com histórias interessantes, mas e aí? O que que já rolou de história, sabe o quê? Cara, eu vou... Cabuloso, velho. É muita história, Léo. É. E aí você vê história engraçada, você vê história triste, né? Você vê de tudo, mas a história é triste no sentido de que é um desafio que quando você abraça, ele acaba impactando a sua vida positivamente, né? Você aprende com ele, né? Eu acho que eu comecei a contar pra você a história de uma dançarina que veio no meu podcast, a Thalita, por exemplo. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bacana, história de vida bacana, que trabalhou aqui no Brasil. Ela é dançarina de formação mesmo. Sempre trabalhou com dança e tudo. Só que ela estudou enfermagem e ela começou a trabalhar, se não me engano, numa multinacional, fazendo outra coisa que não tinha a ver com a enfermagem em si. Mas sempre com essa cosquinha assim de, cara, eu quero viver essa experiência do intercâmbio. Eu quero viver, eu quero viver. E por vários motivos não ia, não ia. E aí ela conseguiu um trabalho num grupo de dança e que ia dançar lá na China por dois meses ou um mês, eu não lembro agora exatamente. Mas eu lembro muito dela me contando isso. No dia de vir embora, no aeroporto... Na China. Na China, ou seja, comunicação praticamente impossível. Roubaram o passaporte dela. Você acredita? E ela lá no desespero e as minhas caras de seu passaporto roubaram, roubaram, até que eles conseguiram comunicar. Os caras acharam na câmera a situação. Você imagina como é que ela faz, cara? Tá lá sem passaporte, brasileira sem falar. Pô, então assim, aí dali ela acabou resolvendo o detalhe. Ela namorava um cara na época e foram junto no grupo de dança. Ali o cara veio embora, o grupo de dança, e ela ficou sozinha lá, cara. E ela ficou lá por mais, eu não lembro agora quanto tempo que ela ficou lá, mas aí a vida dela andou lá. Ela começou a trabalhar, conseguiu outros trabalhos fixos, como dançarina, e fez um trabalho maravilhoso lá. E depois agora, na época da pandemia, ela foi pra Phuket e acabou ficando lá, sabe? Em Phuket. E ela trabalha... Interessantíssimo, porque até se você for ver lá na divulgação do podcast, eu coloquei lá, né? É sereia e dançarina. Por que sereia? Porque ela trabalha num aquário de Phuket, que eu acho que é o maior aquário da Tailândia. Não sei se do Sudeste Asiático. Mas ela trabalha como sereia, dentro do aquário. A cauda ali, ela, velho. A cauda e tudo mais, que ela se esposa, ela é isso depois do caralho, velho. Do caralho. Ela é dançarina, dá aula de dança e também trabalha. Ela põe a cauda e o tubarão e tudo mais dentro do aquário. Aí entram dois ou três mergulhadores que vão lá com ela e não é só tubarão, tubarãozinho não, cara. Tubarão mesmo. E fica o aquário gigante. E os menininhos ficam aqui do lado de cá, a galera dando um oi pra ela. Ela vem, mergulha, freediving. Ela vai, mergulha, chega perto do vidro, dá um oi pra galera, volta, sobe, pega a ave, volta. Ela trabalha com isso também. Olha pra você ver que interessante. E se encontrou, porque hoje ela dá aula de dança brasileira, funk principalmente pras gringas lá, tudo. Tem muita gente fazendo aula com ela. Ela precisa ver a vingada de vidro. Tá adorando, cara. E é igual eu conversei com ela no podcast. Às vezes a gente, igual eu falei com ela no podcast, né? Olha só pra você ver. Quem gosta de jogar bola, joga bola. Quem gosta de pedalar, pedala. Quem gosta de jogar tênis, joga. Isso te tira ali e te traz muito benefício, né? A gente tava conversando, porque em geral, cara, o brasileiro olha a dançarina que trabalha na noite com um olhar mais pejorativo, sabe? Tudo. E a gente tava conversando isso no podcast e até falei com ela, tá ali. Se você for analisar o trabalho que você faz aqui, é maravilhoso, cara. Porque a mulher ali, uma gringa, chega ali e começa a dançar uma música, a pessoa às vezes não tá se sentindo bem. Olha o ganho que ela tem. Ela começa a se sentir melhor, começa a se sentir mais bonita, mais atraente, a autoestima dela levanta, né? Aumenta. Quando você vê, a pessoa tá com uma vida linda, maravilhosa, que às vezes uma atividade diferente que ela pôs. Então, olha só como uma brasileira tá impactando a vida de outras pessoas do outro lado do mundo. É, verdade. É isso que pra mim é o Numundão Podcast, cara. Respondendo só agora a sua pergunta. Foi, foi, foi e voltou. Você falou que na China, por ter perdido o passaporte, ela ficou mais tempo lá ou entendi errado? Não ficou mais tempo. Acabou que a galera foi embora, ela ficou ali até ela conseguir provar que tinha roubado, não achou. E agora eu não lembro direito o que que acabou fazendo com que ela ficasse mais tempo. Mas aí, ela passou um perrenguinho lá, mas achou um outro brasileiro que ajudou. Saquei. Ah, eu acho que foi isso. Alguém indicou pra ela um casal de brasileiro que ajudou. Aí, dali, ela arrumou um outro emprego e acabou ficando. Olha o curso. Saquei. De ir do aeroporto pra vir pro Brasil, aconteceu alguma coisa, ela acabou ficando mais e nem voltou ainda. Eu sei bem que esse perrengue que ela passou aí, eu tinha 15 anos, eu e mais dois amigos, a gente ia pra Portugal, pra casa da irmã de um deles, que morava lá. Só que eles têm, hoje em dia eles têm passaporte português, só que na época tava em processa ainda. Então, ainda tava meio legal, sabe? E ela foi, tipo, muito jovem e ela tinha, tipo, 22 anos na época, assim. Tava indo 3, 15 anos pra ficar na casa dela, no Natal. Tipo, de Natal pra Réveillon e tal. E aí, tinha uma declaração de... Meus pais fizeram uma declaração, tipo, autorizando a viagem. Eu lembro direitinho, né? Na saída de Rio de Janeiro ali, Polícia Federal Brasileira, o cara pega o papel e arquiva, assim. Eu falei, eu não tinha que levar, senão ele nem me ouviu, não. Mandou eu passar, assim. E aí, eu não tinha cópia disso aí. Chegou lá em Portugal, imigração, três menores de idade, passando o Natal fora da família. Puta merda. Não tinha nada de declaração. Não podia falar muito bem pra onde a gente ia, né? Porque a pessoa lá não tava legal, né? Não tava tão legal assim, tava mais ou menos ali. Cara, fomos interrogados. A gente ficou oito horas num cercadinho no aeroporto, passando, todo mundo vendo a gente. Interrogados separadamente. O que que o pai de um faz? O que que o pai de outro faz? O que que o pai de sei o que faz? Porque, tipo, assim... Sem ter combinado história nenhuma pra contar. Nada. Não sabia que isso poderia acontecer. Não podia falar a verdade muito bem. É, não tinha... Eu não consegui... Os euros que eu tinha, não consegui ligar pro Brasil. Minha mãe desesperada aqui. Puta merda. A irmã do cara maluca também, porque eu não conseguia. E... Porque é muito sério. Se for pensar, poderia ter tráfico de... De, né? De um... Humano, né? E aí, foi aquela aflição. Minha mãe quase chamando a embaixada brasileira, não sei o que. Até que, de repente, o marido dela... Já era legal, né? Ele era português, né? E aí, eu só lembro da cena de vir nele, assim... Louro, alto, grandão, assim... Apontando o dedo na cara do policial federal, cara. Tipo assim... Como é que você faz isso com esses três meninos, sabe? Pô, que né? Três adolescentes aqui, você pegando pesado, né? Foi tipo isso. E aí, foi tipo... Enfim, tava em Portugal, vou curtir o Natal. Mas eu achei que eu ia ficar botando pra trás ali, eu ser preso. E dá esse susto mesmo, porque a gente escuta cada história de migração, né, cara? E que a gente já chega assustado nesses processos de migração, né? Quando você tá nesse país, né, cara? Eu imagino o sossego. Nossa, eu acho... Quem viaja assim, velho... Eu acho que vai ser, né... Já pelo que você falou, tem tido histórias legais. Mas vai ser um puta diferencial do seu negócio, velho... Do podcast, que é... Acho que quem viaja... Cara, passa perrengue. Tem história boa. Assim, a gente tava conversando ali antes, cara... Quatro histórias que a gente... Tipo assim, ele viveu Londres, Austrália... Ele viveu lá, eu vivi no Canadá... Você concentra... Você morou em Londres também, né? Morei. É, mas eu acho que também é inspiração, né? Inspiração. A galera que tá lá, tem uma história massa, que mora lá... Acaba inspirando, não só pra quem quer morar, né? É tipo assim... Ou então, é possível fazer as coisas, né? É possível reinventar... Exatamente, cara. Porque é uma pegada essa. Você vê muita... A gente que morou lá na Europa... Você vê muita mulher europeia, principalmente... Viajando sozinha. Né? Elas têm esse negócio. Brasileiro não tem muito isso. E às vezes é cheio. E se não fala a língua... É mais cheio de medo ainda. Então, às vezes, você vê a história de gente que foi pra lá... Sozinha, sem falar a língua, sem nada... E fez a coisa acontecer. Sabe? E acaba pegando, né? Essa inspiração. E fala... Pô, legal. Eu tento com esse sonho. Tô morrendo de medo de ir. Mas agora eu tô vendo a experiência de alguém que foi e fez e deu certo e tudo mais. Eu vou. E a pessoa, às vezes, se encoraja pra viver certos sonhos, né, cara? Pô, o Brent falou que você morou em Londres, cara. Você morou lá quando? Morei lá 2010 ou 2011. É mesmo, cara? Foi quase igual a você aí, mais ou menos. É, eu fui 2009, 2010. Eu morei em Wimbledon. Eu morei lá também, em Southlands. Eu morei. É mesmo? É. Ah, eu já não lembro muito bem, assim, no detalhe, mas... Eu lembro que o ponto nosso de descida era na estação de Wimbledon. Você descia ali, caminhava uns 10 minutinhos e tava em casa. Olha só. É, a minha estação também era o Wimbledon, porque eu pegava sempre. Pegava... Era uma linha só que tinha, né, pra... Pro centro de Londres. E aí tinha as zonas, né? Sim. Ali era a zona 3, eu acho. 3 ou 4, né? E aí eu lembro que o meu primeiro... Meu primeiro... Como é que foi? Eu cheguei lá na segunda-feira. Aí na sexta-feira eu ia pra Londres encontrar um amigo nosso. Aí... Cheguei falando inglês mal ou mal, né? Eu queria perguntar qual linha que ia pro centro de Londres. A moça falou assim... Eu não sei o que você tá falando, mas aqui só tem uma linha. Olha pra você ver. Aí eu entrei no trem. Ah, eu falava bem, né? E aí o massa é isso, cara. Que eu me virava, bicho, né? Tipo assim, eu cheguei lá sozinho, na época do Natal, só tinha eu de brasileiro. Free do caramba. E aí você acaba se virando e você acaba... Acho que o brasileiro tem até um diferencial. A gente acaba sendo um elo, né, cara? Sim. A gente bota a galera junto, assim, né? A gente incorpora mesmo, né, cara? Você morou lá em Brighton, né? Você falou comigo, né, cara? Foi, cara. E acho que todo mundo... Quando chega, perrengue é normal, não é possível, velho. Tem jeito, né, cara? Eu cheguei lá, cheguei sozinho. Eu fui morar em uma casa de família lá. O voo atrasou pra caralho. Enfim, era... Fusou, tinha uma diferença de horário aí. E eu ia chegar de tarde lá. Assim, atrasou, eu cheguei de madrugada, cara. Aí eu ligava pra casa da minha família, não atendia. Os caras dormindo, né? Enfim, foi um perrengue que tava... Quando eu cheguei, tinha tipo uma parada em Londres. Tava tudo fechado, os trens. Então a gente teve que ir... Ia pegar trem, tive que pegar ônibus. Cheguei lá, deserta a estação, assim. Eu e um brother meu. Falei, caramba, velho. Que aperto. Mas já começou o que você falou, né? A gente começou a se virar já, viu? Que assim, pô... Já saiu o meu perrengue, né, cara? Eu acho que eu tô conseguindo me virar aqui. Não sei qual, acho que foi de ônibus. A gente conseguiu ir pra cidade. Imagina a minha cara, né? Chegando na casa de família. Tinha uma menininha, seis anos, que devia estar no décimo sono. Não conhecia cultura diferente, tocando a campainha, velho. Aí chegou o cara. E a galera aqui põe muita regra, né? Quando você vai pra morar em casa de família, né? O café tem que ser aquela hora. Eu perguntei se eu poderia tomar dois banhos por dia, velho. E falaram que podia? Sim. Pelo menos isso, né, cara? Mas no frio eu vou tomar só meio, tá? Não se preocupa, não. No frio nem no Brasil eu tomo. O meu tinha... Acho que era tempo pra tomar banho. Mas, cara, o cara chegou, o cara grandão lá, abriu a porta, você que é o Breno, sou prazer. Falei, beleza, seu quarto é aqui, pode ficar à vontade. Virou as contas, soltou uma rotaça. Bem-vindo. Fechou a porta. Boa noite, boa noite. Falei, quer? Era seu boa noite, né? Era boa noite. Toma, receio, mano. Oi, você chegou a ter contato com esse meme do Vospredeiro lá? Cara, foi o seguinte, eu descobri essa... Ultimamente eu tô muito focado nessa questão do podcast e outras coisas que eu tenho preparado pra fazer pra viver remotamente, né, cara? E... Então, assim, mas sempre ali no Instagram vendo uma coisa ou outra, eu ouvi a história desse cara. Eu tava vendo. Papai, de repente eu vejo um... Eu não lembro qual o perfil, mas o filho do Cristiano Ronaldo imitando o cara. Eu chorei. Eu chorei, porque eu falei, olha só o quanto a internet é poderosa, cara. Um cara que tá lá na Bahia, até aquele dia, ele não tinha comido batata frita na vida dele, ele não tinha conhecido o mar. Ele... E foi logo na semana seguinte ou nas duas outras que ele saiu da cidade dele. E hoje o filho do Cristiano Ronaldo, que é o número um de seguidores no Instagram, eu acho que é o Cristiano Ronaldo. É um dos nomes mais fortes que tem em rede social hoje. tá imitando o cara que nunca saiu nem da cidade dele. Olha que loucura, cara. Então, a história desse cara, toda vez que eu vejo algum recebo desse lá, eu me emociono, cara, porque tá aí. É um ótimo exemplo de transformação na vida de alguém que vai trazendo transformação na vida da família dele, na vida, sabe, dos amigos dele. Ele transformou a vida de todo mundo, sabe, cara? Você acha que isso também acontece porque você tá fora do seu país? você tá ali com várias experiências novas? Você tá vendo pessoas com vidas sendo transformadas? Você acha que isso é impulsionado? Dentro de mim, você fala? Eu acho que sim, cara, mas aí também vem muito da pessoa, né, cara? Eu naturalmente sou um cara muito sensível, assim, sabe, a essas coisas e atento a esses encontros, assim, sabe, pra te falar a verdade. Então, mas eu acho que lá fora, por ter tido essa experiência e hoje estar voltado para compartilhar esse tipo de experiência, claro que eu acho que afeta muito mais, impacta muito mais, sabe? E às vezes também por ter chegado já em mim quando já tava o filho do Cristiano Ronaldo imitando o cara ou o Marcelo ou outros jogadores já famosos imitando ele. Então, quando chegou já foi esse impacto, foi uma porrada. Tipo assim, eu não acompanhei ele desde o início, entendeu? Então já chegou um soco no queixo, sacou? Então, isso acho que fez uma diferença muito grande pra mim, cara, assim. E é bonito ver. Você tinha me perguntado num outro caso, eu te contei o caso da Serenha Thalita, né? E tem uma língua... A Serenha Thalita é engraçada. É, cara. Pô, assiste esse episódio. É uma experiência de vida legal pra caramba, cara. Pô, do caralho. Um amigo meu, o Sarkis, ele é armeno e ucraniano. E aí, ele morava na China, dando aula lá na China, cara. Ele foi passar uma semana em Puke, de férias. E aí, olhando no... Eu não lembro, um site desse de hotel e tudo, ele acabou, porque lá eu moro num condomíniozinho, sabe? Porque são quartos, cada um mora num quarto ali. E aí, igual aquela casa de uma série americana, não lembro se era Friends, barrados no baile, tinha uma piscina no meio, os quartinhos ali, os apartamentos de todo mundo. É tipo aquilo ali, né? Ô, rapidinho, desculpe te cortar, mas tem uma série no Netflix, Serpente, não sei o quê. Que é tipo isso aí, o lugar que eles ficam, né? Isso aí, é tipo aquilo ali. E essa série é do caralho, velho. Aqui no Brasil, como é que ela chama? O Paraíso e a Serpente, né? Isso, é isso aí. Legal. Eu demorei uns capítulos pra pegar nela, mas eu assisti até o final. Muito boa, cara. Porque passa ali no norte da Tailândia e tal. O Sarkis comprou um passeio pra ficar uma semana ou quatro dias em Puquê. Pandemia rolou, fechou o país, fechou a China. Tinha uma mala com uma espécie de roupa e caiu lá no nosso condomínio, sacou? E o menino novo, assim, tem 25 anos e tal, chegou lá e já fizemos amizade de cara. E passamos aquela... Foi legal porque naquela primeira etapa da pandemia lá, não afetou muito, mas no início todo mundo assustado, eles fizeram um lockdown assim, de bairros. E a gente era um grupo de amigos hoje, eu e minha namorada, que a gente hoje mora junto, mas na época ela morava, era vizinha de quarto, a gente começou a ir pulando a janela, sabe? E... Porra, ele tá aqui e tal, vem cá, vamos... Né? Então, aí rolou. E hoje a gente... Então, na pandemia era aquele tanto de amigo, tinha outro brasileiro, o Tales, com outro sul-africano, o Sarkis. E ele veio, cara, pra passar essa semana e sobrou e ficou lá, sacou? Dois anos. Mudou. E aí ele tava me contando que na época dele na China, ele tem um cabelo meio cacheado assim, barbudo, cara. E aí você pergunta as histórias, eu fiquei lembrando dele me contando isso e a gente rindo pra caramba. Porque ele foi pra um lugar da China, eu não lembro o nome da cidade, mas era um lugar muito isolado, sabe? Onde que as notícias não chegam. Então, eles quase não têm contato com o exterior, com o mundo exterior. Ele falou comigo que a galera parava ele na rua pra encostar na barba dele. É isso, cara. Pra pegar o cabelo dele. É isso, eu tô falando com você hoje em 2019. Olha pra você ver que loucura. Por isso que é legal essa história do mundo, né, cara? No negócio hoje, no mundo de hoje, ainda tem esse tipo de lugar, cara. Doideira, cara. Você chega lá e é... É, se impactou também. Eu lembro dele me contando isso. É porque também a China, você falou que é, né? Por ser a China, mas a China, a informação, na verdade, é muito mais filtrada, né? É verdade. Então, eles não querem chegar. Eu acho que nem o Facebook eles têm lá, cara. É, tem só os deles. Eu acho que tem que entrar com VPN, algumas coisas assim, sabe? É muita coisa louca nesse mundo todo aí, né, cara? Isso pode, né, cara? E aí, acho que é até curioso a gente conversar disso agora porque, em paralelo com o que a gente falando, tá rolando a guerra na Ucrânia. E, tipo assim, a primeira guerra... A gente falou disso essa semana aí com alguém aqui que veio aqui, o Rubem. É uma guerra ao vivo. Sim. Você vai entrar na internet, no Twitter, no YouTube, tem câmeras ao vivo mostrando que é... Eu mando tudo. Se vier algum ataque vai ser filmado, cara. Muito doido. E outra coisa, tá tendo um impacto muito maior porque tá rolando na Europa, né, cara? Não é aquela coisa guerra isolada que rola naqueles países todos lá. Então, assim, a gente tá realmente muito impactada porque tem guerra acontecendo no mundo aí que a gente nem sonha. E outra coisa curiosa também, né? Importante, né? Tipo assim, essa agora nós estamos de olho, né? As outras estão rolando lá e não chega até a gente também, né? Sim, exatamente. O tanto brasileiro que tava lá, né, cara? Teve que sair com os jogadores de futebol e mais outras pessoas. Então, é um negócio que impacta. Eu tava conversando com uma amiga russa outro dia. Ela morou lá nesse apartamento do lado meu, sabe? E aí, como é que tá aí? Ela falou assim, ah, cara, aqui até agora tá tudo tranquilo. A gente não tem acesso a muita coisa, mas, assim, a informação que chega é a que eles querem que chegue, sabe? Então, eu não sei o que que é bom o que que é ruim só tô torcendo pra isso passar rápido. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente viu aqui que o governo russo ele tava bloqueando certas informações, né? E o relato que ela me deu foi bem esse mesmo. Eu não sei direito o que que tá acontecendo. Hoje ela mora onde? Ela tá lá em Moscou. Moscou. É, cara. Tá lá. Cara, eu não consegui nem imaginar, velho, de estar no meio do negócio desse. Tanto do lado da Rússia quanto da Ucrânia, assim, de morar lá, de... E sabe o que que rola muito? Por exemplo, lá em Pukê, cara, a comunidade russa lá é gigante. E também, por exemplo, o Stález, esse amigo meu, ele namorou um tempo com uma ucraniana que mora lá. O Sarkis é metade armênia, metade ucraniana. Essa parte ali tá muito... Tem muita gente lá, ucraniano, russo e tal. O Leste Europeu ali, né? Então, você imagina eles se encontrando ali, sabe? E tá todo mundo sofrendo com isso, cara. Os russos e os ucranianos. Tá todo mundo sofrendo muito com isso, né, cara? Afeta todo mundo, né, cara? É que, assim, pelo menos a imagem que acho que todo mundo tem é que é uma guerra meio, tipo, de poder dos grandes e a população mesmo, tipo, pô, deixa os caras lá, nós estamos aqui, estamos felizes, né? É triste, né, cara? Nessa altura do campeonato a gente vê ainda gente brigando pra pegar a terra dos outros, pra outras coisas e matando negro. Eu vi uma imagem outro dia, velho, o cara tava pedalando de bicicleta lá, indo no canal de bicicleta, o tanque, puff, puff, atirou no cara. O outro, um casal de idosos vindo na rua, o tanque vindo de lá, começaram a fuzilar o casal que tava aqui no carro. Claro que eles não sabiam quem tava dentro, mas, pô, do nada, eles vindo numa outra rua ali. Quer dizer, são coisas que realmente chocam, né, velho? Assim, no mundo de hoje atual, a gente vendo, pô, 2022... É, infelizmente, estamos vivendo história, duas histórias ruins. Pandemia, que vai estar no livro de história aí de mais pra frente e agora guerra, né? Nós estamos tendo a oportunidade de realmente viver a história toda, né, cara? E lendo o livro lá no futuro, a gente vai tomar esse choque de novo, né, cara? De ver isso aí. É... Quer te perguntar também? Falar sobre as histórias. É... É... Porque eu acho que as histórias devem... Eu acho, pelo menos, devem estar muito relacionadas à saudade, não? Sim. Da galera que tá lá? Então, assim, eu vou te explicar pelo meu exemplo. Por exemplo. É... Às vezes a gente, por exemplo, eu falo isso muito com minha mãe, cara. Eu me sinto muito completo lá fora, sabe? Eu me encontro muito quando eu tô lá fora, vivendo as experiências que eu tenho acesso e a oportunidade de viver. Só que é uma completude que também é um paradoxo, na verdade, porque sempre falta... Sabe? Falta a família. Você não vê o sobrinho crescendo, a mãe envelhecendo. Sempre falta os amigos que você tá a vida inteira junto. Mas o ganho também que vem com isso tudo... No fim das contas, quando você olha pra um lado, pro outro... No meu caso, eu olho e falo assim, cara, eu não dou conta de largar isso que eu tenho aqui hoje, que é o que me faz, sabe? Tá respirando. Eu amo isso aqui. Eu nunca... Eu falei lá no meu negócio, eu sempre me senti em casa no mundo, sabe? Desde o primeiro minuto, cara. Então, assim... Mas todo mundo tem uma experiência diferente com isso. Tem gente que vai e não dá conta e volta mesmo, de saudade. Eu voltei da Austrália, eu falei que eu morei na sala três vezes, né? Em 2017... Eu vim de lá, eu fiquei de 2013 até 2015. Eu voltei, minha avó adoeceu e tal, né? Fiquei aqui dois anos, mais do que eu esperava que eu fosse ficar. Eu voltei pra ficar três meses e voltar, larguei mala, larguei tudo, acabei ficando aqui dois anos, foi uma série de coisas. Quando eu voltei pra lá, já em 2017, ó, eu vendi meu carro, eu vendi meu violão, eu vendi meu computador, tudo que eu podia vender pra fazer um dinheirinho a mais pra poder chegar lá e conseguir ficar lá por mais tempo, eu fiz. Quando chegou lá em três meses, cara, eu senti um vazio tão grande, um vazio tão grande e cheguei dessa vez, já desde o primeiro dia trabalhando, porque eu já tinha os contatos de antes e tudo, foi uma coisa tão assim que me assustou tanto que eu falei, cara, eu não dou conta, eu vou embora pra cá, eu preciso estar em casa, sabe? Eu não sei te explicar, sabe? Já tinha trabalho, já tinha... Porra, tinha tudo, cheguei lá trabalhando igual, mais do que eu já tava trabalhando antes, tipo assim, já foi um começo onde tudo dá certo, só que por dentro eu tava assim vaziaço e eu nunca imaginei que eu fosse passar isso, cara, assim, de sentir esse vazio tão grande, solidão tão grande que eu acabava meu trabalho e eu ia pra casa de um amigo, aí não dava mais pra ficar na casa da amiga, aí eu ligava minha irmã aqui às vezes de madrugada ou meu primo pra não estar sozinho, sabe, cara? Um negócio que me atingiu e eu não sei te explicar e aí eu voltei depois de três meses, quer dizer, eu tinha vendido, eu tinha vendido tudo aqui pra chegar lá e tentar até ficar, sabe? Deu três meses, eu falei, cara, eu tenho que ir embora, não consigo mais ficar aqui e voltei. Mas chegou aqui, cara, e aí eu entreguei a Austrália, eu entreguei, eu falei, agora não, minha vida é outro esquema. E aí foi recuperando, foi recuperando, aí chegou a hora e eu falei, cara, tem que ir de novo, não tem jeito. Sabe, então assim, tem muito isso, a saudade tá sempre presente, sabe? Não tem. É o mesmo lugar, cara, tipo assim, na Austrália, era minha casa, cara, eu já conheci, já tinha que morar lá dois anos e tudo, já conhecia todo mundo, tudo, sabe? Então, isso é um lugar que eu devia estar me sentindo, mas deu um vazio, velho, ou seja, a saudade, né, velho, batendo assim e tal. E uma galera, tipo esse, o venezuelano lá, de 70 anos lá, ele conta sobre saudade? Cara, no caso dele, igual ele viveu, ele saiu da Venezuela ainda muito novo, foi morar nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos, depois voltou na Venezuela pra poder trabalhar, já no banco e tudo mais. e aí tinha uma, a mulher tava ainda na América, ele tava lá, na Tailândia, teve essa pandemia, agora eu conversei com ele logo quando eu cheguei aqui, por exemplo, ele falou comigo, Gaudi, eu não devo voltar, porque mais eu tô indo pros Estados Unidos de novo, então talvez a gente não vai encontrar nesse retorno seu. Então, por exemplo, hoje eu não sei te falar se ele tá lá em Phuket, que já tem mais de um mês que eu não converso, um mês que eu não converso com ele, ou voltando pra lá. Aí tinha um dos filhos dele que tá lá na América, então assim, mas quem vai pra fora, né velho, a gente teve lá, a gente sabe, tem sempre esse... Qualidade ali. Não tem jeito, né cara, e aí tem, eu costumo brincar muito disso, eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu tenho quase certeza que sim. Você acorda sete horas da manhã, você abriu seu olho, caralho, eu queria estar no Brasil agora, cara, aí passa dois minutos, caralho, eu não quero voltar pro Brasil nunca mais, né cara, aí daqui a pouco dá de novo, né, porra, tô comentando isso aqui, mais cara. Eu perguntei, porque quando eu fui de intercâmbio também, eu lembro que tipo assim, eu tava no final, acho que me preparei pra ficar só o prazo também do intercâmbio, sabe, no final eu tava doido pra voltar, doido pra voltar mesmo. Foi quanto tempo que você foi pra ficar? Tipo dois, três meses só, foi só fazer faculdade, foi só as férias da faculdade, saca? E aí, eu lembro que eu tava na Abbey Road, e aí tinha um muro lá na, acho que deve ser o prédio da Apple, né, aí eu arrisquei lá, acendei meu nome e tal, aí eu lembro que escrevi um negócio, também tipo, all you need is Brazil, um treininho assim. O moleque de 19 anos, inspirado pelos Beatles. Em Abbey Road, né, cara? Em Abbey Road. Tinha capaz de atravessar a rua. tirei a foto. Porque tinha os all you need is love lá, né? Aí eu falei, beleza, isso porque eu acho que eu fui logo antes de voltar. Cheguei aqui, falei, não, demorou, né, tô aqui, mas sei passar mal o calor, tava aqui no trem. Passou um mês, falei assim, pô, tinha ficado seis meses lá. O que que nós conversamos aqui antes de entrar no estúdio, você lembra? Dessa experiência, o cara às vezes vai com três meses ou seis meses de curso comprado, chega no início, ele tá ali. É. Aí chega no final, ele resolve, quando ele vê, chega aqui, ele fala, eu quero voltar de novo, né, cara? Pois é, impressionante, cara, e aí, galera que vai de seis meses, se programa também pra seis meses também, e aí só sente talvez a saudade lá no final do fez. E alguns não, uns ficam mais tempo. Acho que é isso que você falou, cara, saudade tem que ser compensada por alguma coisa, né? Você tá indo também lá, no nosso caso, graças a gente foi, tranquilo, viveu o que tinha que viver, e tá vivendo bem, assim, né? Mas tem que ser compensado por alguma coisa, que no seu caso, por exemplo, você fez amigo, fez namorada, você tá agora profissional. Depois de 17 anos, soltei, desencalhei, né? Eu acho que eu vou ter que ir pra... Ô, Breno. Pra Tailândia, arrumar namorada. Você toma cuidado também, viu? Vai lá que você se dá bem, Breno. Ô, você não tem medo de, tipo, assim, quer dizer, coisa da minha cabeça também, né? Mas, Indonésia, por exemplo, a minha cabeça é muito marcada pra galera que vai dar merda lá de, sei lá, é preso lá, bota tráfico de drogas, que bota na mochila dos outros, que estranho. Cara, e agora nós temos quatro brasileiros lá na Tailândia, né, de dois meses pra cá, que foram presos nesse esquema, né? É, né? Tô ligado. Um homem, acho que até é de Minas Gerais e tal. Uma menina, né? É. Bota fé, eu vi. Então, isso não é uma coisa que fica meio, tipo, receoso, não? Cara, assim, né, velho? A gente sabe que, por exemplo, quando você vai pegar um voo, assim, tanto que eles perguntam, quem fez sua mala? Foi você mesmo ou não? Muitas vezes eles perguntam isso. Então, assim, você tem que tentar. Eu, o que que eu faço? Que eu também não sei, se tiver que alguém fazer alguma... Eu não vou ser doido de fazer essa merda, né? Não vou entrar nessa merda. É... Mas a gente sabe que tem gente que coloca coisa na mala dos outros e tal, então, assim, eu tento, eu mesmo faço minha mala, no máximo, minha mãe ali, minha mãe não vai me querer. naquela situação ali, né? Querer me ver naquela situação. Então, assim, no máximo, minha mãe ajuda uma coisa ou outra. E aí, faço aquele rap, né? Que eles falam, aquele plástico lá na mala. E, cara, eu nunca tive essa preocupação pra te falar a verdade, sabe? Assim, nunca tive mesmo. É... E a gente sabe também que são pouquíssimos esses casos, né? Com a gente, né? Que tomam essa proporção. Tanto que se você for falar da Indonésia, vão falar aqui, acho que de dois ou três brasileiros. Um que já foi até fuzilado, o outro eu não sei. É... Lá na Tailândia agora, esse povo que tá lá, eu não acho que vai dar pena de morte pra eles, que lá não é tão... Esse esquema da Indonésia, sabe? Então, eles falaram lá que o rei, uma vez por ano, dá um induto e não sei o que lá. Que no caso deles, pode dar. Então, assim, é... E essas informações lá nem chegam, cara. Chega pra mim e por veículo brasileiro, né? Que a gente tá vendo aqui. Porque lá no... No tailandês, não dá pra ler muita coisa, né? Não dá pra ver nada. Só número. Sabe? Você não tem amanhã nem com boa tarde, boa noite, inscritos, assim, não? Cara, inscrito nada. Eu passei, assim, a perguntar aos meus alunos, né? Pô, me ensina a falar isso aqui. Aí, eles falam, aprendi a contar até 10 e já esqueci uns 7 números, sabe? Tem essas coisas. Porque é difícil demais, cara. Agora, eu fui aprendendo algumas coisas que me ajudaram. Por exemplo, esse ano na escola, por exemplo, você explica a matéria, aí vai lá e fala Caljai Mai. Tipo assim, você entendeu? Aí eles falam Mai Caljai... Mai Caljai não. Mai significa o não deles. Mai Caljai. Caljai Mai. Ou Caljai. Aí eu já sei entender. Entendeu? Mas se você começar, cara, e eles conversam demais entre eles em Thais, você fica doido, velho, no meio da aula, sabe? Puta merda, velho. Em inglês, please. Aí quando eles começam a conversar comigo em tailandês, eu começo com eles em português. Aí eles falam, é assim mesmo, que você quer, beleza. Vamos falar assim então. Brincando, sabe? Aí quebra o negócio e tal. Relação linda, cara. Mas é um país muito rico, né, cara? Eu acho muito legal isso. Eu falo muito isso, Léo, assim, porque a gente vai para os Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, o que for, sabe? Aí você chega lá, tem muitas similações, com a humanidade com a cultura nossa. Tem muita... A palavra, às vezes, você vai entender uma coisa, mas quando você cai na Tailândia, cara, ou no Sudeste Asiado, de um modo geral, é tanta informação que é muito diferente mesmo, sabe? Que é o tempo inteiro, assim, realmente uma cultura... É tudo diferente, cara. Tudo diferente. Desde a comida, do jeito que eles fazem e tal. Agora hoje tem restaurante tailandês no mundo inteiro, tem esse tipo de coisa. Mas é tudo diferente. Você tem muito insight. No mesmo dia, se você abrir o olho piscando, é coisa diferente que vem para você, sabe? Isso eu acho muito legal também, sabe? Essa oportunidade de estar lá. E eu acho que, para mim, pelo que eu converso com meus amigos, me bate muito diferente, porque hoje eu estou com 40 anos, cara, e eu tive essa busca por esse encontro profissional durante muito tempo na minha vida adulta. E eu tive esse encontro maturando e acontecendo lá, sabe? Então, acho que eu levo essa experiência minha com a Tailândia de forma muito especial e diferente também. Não é só mais uma viagem, um lugar que você vai curtir suas férias e toma uns drinks e aproveita. É um lugar que houve essa transformação muito grande na minha vida, sabe? Então, é diferente para mim o significado disso. É como casa mesmo. Casa, como essa transformação pessoal que é absurda, sabe? O Gaudio de hoje é totalmente diferente para muito melhor do Gaudio de quatro anos atrás, sabe? Antes de ter esse encontro. Então, assim, minha vida realmente mudou muito. Eu, como ser humano, mudei muito através dessa experiência, entendeu, cara? Acho que isso é muito... E voltando para lá agora, assim, quais são os planos? Então, cara, voltando para lá agora, o plano é ficar lá mais um ano dando aula e, ao mesmo tempo, tentando encorpar mais o meu podcast, essas experiências. E, se Deus quiser, em maio do ano que vem eu consigo cair na estrada com esse projeto. É um projeto que, a gente sabe, envolve muita grana, o salário de professor, né? Como diria o professor... Também é igual aqui. Então, assim, né? Assim, é... É um projeto muito difícil de conseguir realizar, sabe? Mas eu acho que é o passo que... E aí, se eu estou buscando aqui, essas... Né? Tenho feito algumas reuniões, encontrado algumas pessoas que, de repente, abraçando aí dela, pode acontecer nesse próximo ano, né? Então, a ideia seria essa. Se acontecer durante esse ano, puf... Deixa eu dar uma ideia? Porque tem que ter patrocínio, né? Dessa aí você está conversando e tal. É, eu estou buscando muito até parceria. Não é nem só patrocínio, mas parceria, assim. Tem aquela rede de açaí, Oakberry. E, tipo assim, eles abrem, tipo, 18 lojas por dia. Tipo, no mundo já tem 80. Do caralho. Tipo assim, é cabuloso. E aí, talvez, é interessante até como ser divulgador deles, assim, ao longo do mundo, né? Seria interessante. E aquela marca de roupa, bem dizendo. É. Você conversa com o financeiro aí, hein? Minas pelo mundo aí. É, doido. Total, total. É o mineiro. Quando eu acabei de fechar uma parceria com um amigo meu, é dono daquele Centro Visão, sabe? Tem, é. Que é um... Parceria nosso, hein? O Fernando? É, na verdade, eu converso com o pessoal de lá de dentro, assim, né? O Fernando é muito amigo meu. A gente jogou bola junto, cara. E ele, né? A gente conseguiu entrar num esquema legal. Eles vão estar participando do projeto ativamente, assim, sabe? Nessa parceria. Que é também uma empresa mineira. É. Que tá muito focada no público mineiro, sabe? E eu sou aí um mineirinho rotando pelo mundo aí. Bem dizer, bem dizer. Não, faz sentido, pô. Demais, ó. Entendeu? Então, assim, são várias coisas, né, cara? A gente fala sobre mineridade fora de Minas. Vamos exportar isso, né, velho? Claro, cara. E, na verdade, o meu trabalho é pro público brasileiro, né, Léo? Assim, então, não é só também... Eu não tô lá falando do Brasil pra estrangeiro, sabe? Eu tô falando do Brasil com brasileiros e pra brasileiros que estão pelo mundo afora, cara. Brasil, Europa, China. Doido. Onde for, sabe, cara? Assim, essa é a ideia, né? Espero conseguir, a partir do ano que vem, fazer isso acontecer. A ideia é assim, né? Já começou, né, a desenvolver, mas essa do motorhome, isso aí, né, nos cantinhos ali do... Porra, cara, abraçando a vida pelo mundo a forma literalmente, sabe? Arruma a galera aleatória. Saca? Tipo assim, tô ali, ó, tem um brasileiro trabalhando aqui em restaurante. Marca com ele. E essa é a ideia, Léo, sabe? Assim, a gente encontra lá fora e vocês com certeza viram também, você me falou que teve nos Estados Unidos, já foi num outro esquema... No Canadá, desculpa. Já num outro esquema, né, assim, diferente do quando você foi pra Brighton. Mas desde o brasileiro que foi limpar chão, lavar... Lavar vasilha em restaurante, coisa que eu passei depois de ter tido um curso de graduação e tudo mais, sabe? Assim, até o brasileiro que tá empreendendo e sendo extremamente bem-sucedido, jogando futebol. No caso, eu acho que todos nós aí, nesse tipo de experiência, a gente tá sendo bem-sucedido porque a gente tá realizando sonhos. Sabe? Então, até o cara que mudou a realidade dele daqui de repente no emprego que ele tava aqui na área dele e foi pra... Pô, um amigão meu hoje, o cara é concursado no Banco do Brasil, ele tava lá na Austrália lavando prato num restaurante lá australiano, cara, num pub durante um tempão pra viver aquela experiência dele, aquele sonho dele de estar ali. Aí agora ele teve que voltar pra pegar o banco de novo e tal. Mas concursado, por que o cara vai pensar? Pô, tá todo mundo aqui sonhando em passar num concurso, o cara tá pedindo licença pra ir lá pra Austrália e vai trabalhar num restaurante, uma realidade diferente da dele aqui. Realizar o sonho, cara. É. Sabe? Ver a vida, né, também. Ver a vida, cara. Sabe, assim, esses encontros aí, né, cara? A gente conversou um pouco ali fora também, online, se você não pensa, eu falo assim, porque você tem a limitação que você comentou de fuso horário, né, que é difícil, do físico também, que às vezes, pô, pra deslocar daqui pra lá, da ilha, de um lugar pra outro, é difícil. Já pensou alguma coisa? Pô, pegar alguém que tá na Austrália agora, vou bater um pau com essa pessoa, que é um podcast online. Cara, eu pensei muito nisso no início, mas eu vou ter que te explicar um negócio que acontece comigo. Meu podcast sou eu sozinho, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu converso com a pessoa, eu tô aqui mudando as câmeras, eu tô por falta de condição de contratar alguém pra trabalhar ali comigo e também por falta de encontrar alguém que tá nesse... É um negócio muito pessoal, sabe? Então, assim, acaba que, por certo, e eu, de tecnologia, eu sou zero. Então, assim, pra eu conseguir levantar o meu programa e fazê-lo como eu faço, foi um... Porra, eu quebrei minha cabeça demais, cara, sozinho, olhando tudo no YouTube, ligando. Conheci o Lúcio, assim, cara, liguei, vi um delegado que veio participar aqui do Delta Cash, que é amigo meu, da família e tal. Porra, você tem um contato do cara do Surge, ele me deu o contato, mandei mensagem pro Lúcio, ô Lúcio, me ajuda aqui nisso, 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 aquilo. E desde então, a gente vem conversando, o Lúcio se prontificou a ajudar, tem me ajudado pra caramba. Mas foi tudo, assim, no sufoco pra eu conseguir fazer o negócio funcionar, porque eu sou uma negação em tecnologia. Então, assim, eu penso muito nisso, mas por essa correria toda, eu falei, então, na verdade, não dá pra abraçar o mundo. Hoje eu foquei dessa forma, que é uma forma que eu já tô dando conta de fazer, porque aí a tecnologia depende muito também de como tá lá a internet do cara, as coisas todas acontecendo. Ah, tem isso. Pode ser simples, mas pra um cara igual a mim, assim, que sabe... Não, mas é difícil, porque a ideia sua realmente é sair, ou pegar pessoas que estão diferentes, né, você tem muita incerteza aí, né? Aqui é a internet do luz, se ela der errado, né, o luz que se vira aí e tudo mais. Você não, você tem que ver o seu, do cara, aí se você vai pra motorhome, a sua, satélite, sei lá... É difícil, em estúdio, né? Imagina lá. É, cara, mas essa ideia é boa, cara, porque eu, por exemplo, a gente que tem oportunidade de morar no mundo, assim, conheceu muita gente de outros lugares, né? Então, por exemplo, me abriria muitas portas de conversar com um amigo meu ou alguém que eu conheço que tá lá na Austrália, igual você falou, lá na Espanha. Então, assim, com certeza, acrescentaria muito ao programa, sabe? Mas hoje, sim, o que eu pensei de gente que a gente conhece, que você falou, a gente conhece muito, porque a gente já teve a oportunidade de viajar, mas eu concordo, isso aí realmente é a estrutura. Mas indica pra eles passar férias na Tailândia, a gente faz lá, porra, toma um cafezinho lá no estúdio. Outra coisa legal também é você criar, tipo, um diário ali também, né? Porque, assim, beleza, não confundir com a questão da viagem, mas, tipo assim, qual que é a realidade de quem... Você tá falando sobre a história real, né, de quem você tá conversando. Então, beleza, essa aqui é a minha história real como professor na Tailândia de podcaster. Então, hoje eu vou gravar. Qual o desafio de gravar? Então, não, 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 não. Aí você tá impactando quem gosta de podcast, quem gosta de brasileiro fora, quem gosta de histórias inspiradoras, né? Começa a comentar, né? Caralho, isso aí é uma ideia boa mesmo, cara. Assim, a gente vê quem tá viajando o mundo, e no fim das contas eu vou acabar viajando o mundo com isso também, né? A galera geralmente faz um... escreve um livro ou um livro de fotografia, uma série de coisas, né? Eu hoje, eu tenho... O único que tá rodando já é o podcast, mas eu tenho quatro... O projeto chama No Mundão, né? E aí tem o No Mundão Podcast, aí tem o No Mundão By Drone, que seria vídeos dos lugares que eu tô passando só com tomadas aéreas de drone, que seria dois, três minutinhos de vídeo mostrando aquelas cidades, a Belo Horizonte, com imagem de drone. Aí tem o 360 No Mundão, que são vídeos de 360 graus, né? Onde você põe a câmera que não tem apresentação, não tem nada. E você vai, cara. E o cara que entra no YouTube lá, ele escolhe se ele quer olhar pra esquerda, pra direita, pra cima, pra baixo, pra trás. Esse é o outro produto, vamos dizer assim, né? E aí você tem o som ambiente, você tem o lugar todo ali pra você, você escolhe o que você quer. 360 graus, sabe? E aí tem o No Mundão em Minutos, que é a ideia original, transformada um pouquinho, que seria o quê? Seriam vídeos de, sei lá, sete, nove minutos, oito, dependendo. Então, vídeos curtos, né? Como se fosse um Globo Repórter daquele antigo, sabe? Assim, apresentando os lugares, aí sou eu apresentando a forma com que eu vejo e relaciono com aqueles lugares pelos quais eu tô passando, sabe? Só que o No Mundão Podcast, cara, pra mim é o mais especial deles. Por quê? Porque aí eu encontro com o ser humano. É, eu nem acho. Sabe? É onde você pega... E desses todos, é o único que tá rolando já, sabe? Porque os outros aí eu dependo também de estar na estrada, de estar por conta de viver de produção de conteúdo, né? Que é uma coisa trabalhosa pra caralho. Vocês tão fazendo aqui, né? A gente sabe o tanto que é trabalhoso, mas demais mesmo. Então, assim, estando no mundo, tendo que dirigir o motorhome, fazer o podcast, mudar as câmeras, subir o drone. Imagina a loucura, como é que eu vou ficar. É foda, cara. Mas eu acho que todos também o mais legal é o podcast. Podcast porque rola essa relação humana, né, velho? Assim, é diferente, né, cara? E tem que ser... É o mais diferente, assim, de mais, tipo... Ah, vídeos passando por tal lugar, você tem. Você acha ali, né? Agora, conversa de quem mora lá e antes disso passou pela guerra na Ucrânia, não tem. Não tem, não tem. Sereia e... Sereia e passaporte deu errado. É, cara. Sem contar outras, né? Tantas histórias que você vê lá. Esse Félix mexicano, cara, que foi o episódio número um, cara. Você ri demais o cara, velho. O próprio Sarkis, esse cara que eu te falei aí, o Sarkis é um cara que ele é armeno barro-ucraniano, né? Então, você lembra que o ano passado, se eu não me engano, a Turquia tava ameaçando entrar em guerra com a Armênia, lembra? Uma coisa assim. Uma Turquia tava ali, pau quebrando. E aí, um dia, no corredor da escola, porque aí eu ajudei ele, ele foi contratado pela escola que eu trabalhava, eu indiquei ele lá e tal. E um dia, no corredor da escola, a gente parando, eu vi ele triste pra caramba, eu falei, o que tá acontecendo, cara? Ele falou, cara, eu tô aqui, se meu irmão for entrar nessa guerra aí, eu vou largar tudo e vou também, cara. Então, se você ver como que tudo afeta, sabe, assim, e... Então, são coisas muito negativas, são coisas muito positivas, tá? Tudo rolando, sabe, cara? Eu queria pedir licença pra vocês pra contar uma história voltando lá em Londres, eu falo pra caralho, né? É isso, mas assim é bom. Assim é bom. É porque você tava falando aí da volta, né? Aquela vez você falou, ah, em seis meses eu voltei e tal, e eu lembrei muito de uma coisa que me marcou desde a minha primeira experiência fora, que foi essa lá em Londres. Quando eu tava lá no segundo mês, cara, eu tive muita incerteza, sabe, assim, de, pô, será que é isso? A incerteza não é que será que é isso que eu quero, mas, assim, eu tava tendo um probleminha em casa, que já não tava ficando feliz, o trabalho não tava encaixando ali, eu tinha acabado de chegar, então não entrava muita grana ainda, era conta, sabe? E sem falar nada de inglês, então algumas frustrações foram rolando e daquele jeito, né, cara? E aí, cara, eu lembro que eu conversando com o meu irmão disso, era o meu segundo mês, e era um sonho de menino poder viver o intercâmbio, porra, e eu já tava pensando em desistir dele, no segundo mês. Aí eu falei, cara, não tem jeito, né, cara? Eu conversando com minha irmã, explicando como é que eu tava, me sentindo, não era nem pensando em desistir, mas eu tava desanimado com aquela experiência, aí minha irmã falou comigo, cara, você acabou de ir, são dois meses, se você voltar pra aqui hoje, tudo aqui tá a mesma coisa, eu te garanto, tá a mesma coisa, cara. Agora, se você voltar daqui um ano, que foi o tempo mínimo que você estabeleceu pra você ficar, você vai estar diferente, e sua vida vai ser diferente. Então, deixa eu te falar um negócio, passa o que passar aí, velho, aguenta firme, que vale a pena, sacou? E eu agarrei com essas palavras aí, cara, até hoje eu sempre lembro disso, sabe, quando você tava falando, isso veio na minha cabeça, eu esqueci, eu não quis interromper, eu esqueci, mas eu acho importante voltar nessa questão agora, porque isso foi o que talvez tenha me feito aguentar, e toda vez que eu pensava em desistir, lá naquela primeira experiência, isso era onde eu agarrava pra ficar, sabe, as compensações, né, que você falou, né, de, olha isso que tá acontecendo, olha aquilo, olha aquilo, tem que agarrar nisso, pra aguentar o rojão, né, cara? Verdade. É foda, velho. Eu, quando eu tava, o que que eu tava? Eu tava saindo da empresa lá, quando eu já tava querendo sair já, não tinha ideia de bem dizer ainda, eu cogitei fazer, tipo, mestrado fora, saca? Só que aquele esquema, tinha Canadá e tinha Austrália, você fica três anos, você ganha o visto de estudante, só que quando você fica três, você tem direito a ter mais dois, aí ficou dois, e deu cinco, você tem... Pra aplicar pra residência. Residência definitiva. Aí eu fiquei pensando, lógico que eu vou ficar. É. Na residência meu passaporte. É, sacou? Aí eu fiquei pensando, porra, isso aí vai dar sete anos mais ou menos, sete anos aqui no Brasil é coisa pra caralho, que a galera tá vivendo aqui, eu não tô, né? Aí eu comecei a viajar nisso aí, aí a minha opção foi não, de não ir, né? Só que é mais ou menos isso aí, o rojão, vi e não segurei, porque talvez pra mim não tinha esse equilíbrio aí. Sim, essa, essa, esse propósito todo, né, cara? Meu era outro, talvez, né? Meu plano, quando eu saí do, porque eu pedi demissão pra focar na BNDZ, acho que é meu plano C, era esse. Deu merda? Se BNDZ deu merda, se quis voltar pra carreira executiva, não rolou, eu ia meter o pé pra Austrália, Austrália ou Canadá, só que eu sempre me vi morando na Austrália. Poderia ser que eu chegasse lá, quebrasse a cara, queria voltar, mas me conhecendo, eu acho que estaria agora lá falando inglês, casando. Um amigo meu, uma vez, foi tipo sem grana, ele foi demitido, pegou a rescisão e foi pra Malta. Aí ele pensou, pô, já tô sem dinheiro, vou lá e volto sem dinheiro. E foda-se, né? E aí, só que você volta seis meses, muito diferente do que você era, seis meses atrás. Muito diferente. E esse que é o lance. É muita coisa, né, cara? Às vezes um simples, o meu primo uma vez e um outro amigo, meu, Gáudio, tô doido pra ir fazer intercâmbio e tal, não sei o que, ela falou, cara, não pensa, você não vai. Vai. Porque se você pensar, você não vai. Foi o que você falou agora, eu comecei a pensar nisso, nisso daqui, você não vai. Porque você tá aqui num ambiente confortável, você tem uns amigos, você tem... Se você pensar, a não ser que você tenha alguma coisa realmente que te segure muito aqui, que te expulse daqui, vamos dizer, pra você pensar muito e ainda se ir. Mas é uma decisão que você vem amadurecendo, é claro, você também não vai só... É lógico que é uma forma de dizer, né? É uma forma de dizer, você não toma essa decisão da noite pro dia, ela vem, aí você pensa um pouco, que você matura ela, e aí vai. Mas o que eu quis dizer é isso, assim, cara, não deixe os possíveis impeciles te segurar aqui, cara. Foca no positivo da experiência e se joga, velho. Se minha mãe chegar pra mim hoje, eu tô querendo ir pro exterior. Vai. Vai, cara, vai. Não deixe de viver essa experiência, sabe? Eu tenho a mesma opinião, só que ao mesmo tempo, eu sei que tem amigo meu que eu falo muito pra ir, que se fosse, talvez realmente ia quebrar a cara no sentido, assim, a experiência que eu teria pelo meu perfil, de jeito de curtir a vida ali diferente, talvez se essa pessoa fosse, não ia rolar dessa forma, realmente. Porque é um dos pontos que essa pessoa, esse amigo meu, fala. Ah, cara, vou lá pra trabalhar subemprego, pra não sei o quê. Então, olha o que você falou, olha os pontos negativos, né? Eu acho que você tem que ir 100% do que você falou, sabendo dos negativos, mas sabendo que, cara... Apostando nos positivos, né, cara? Não vai sem saber dos positivos, mas pode ter certeza que vai ter. Depende do que você valoriza também, né? Também. Se você valoriza, se você acredita que você vai voltar seis meses mais rico de cultura, de experiência, igual você tá falando, é isso, né? Se você valoriza essa riqueza, aí pra você é genial. Se você valoriza, na verdade, sei lá, seu conforto, sua riqueza financeira que você já tem no Brasil, seu status que você tem aqui, aí não, aí é melhor você não... É, cara, e é muito interessante ver essa análise aí do subemprego, vamos dizer assim, porque o Brasil, talvez país de terceiro mundo em desenvolvimento, né, vamos dizer assim, a gente olha muito pra isso como um subemprego, né, vamos dizer assim, né? Coisa que, às vezes, a classe média não faria aqui, né? Porque se fizer aqui, às vezes, a pessoa que relaciona com você já olha pra você com um jeito diferente, e tal, isso infelizmente acontece. Infelizmente. Por que eu falo infelizmente? Porque você vai pra fora, cara, você encontra gente de todo lugar do mundo, gente do mais pobre ao mais rico, trabalhando em todos esses tipos de trabalho, sabe, assim? Então, e lá, a gente olha um pro outro, por exemplo, na Austrália é muito legal, você trabalhou, tá com o seu bermudinho, que lá é o calor do cacete, onde eu tava, pelo menos, numa época de verão, normal, é calor. Então, você trabalha com aquela roupa de... Aquela roupinha verde, azul, iluminada, sabe? Com shortinho azul ali, a botinha, e você para pra comer num restaurante, tá aqui do lado da sua mesa um cara de terno e gravata, quer dizer, e o cara não olha pra você, assim, ele tá lá, saiu do trabalho dele, ele precisa do meu trabalho, eu preciso do dele, e todo mundo se respeita de um modo geral, você entende? Então, isso é outra coisa que você aprende quando você vai pra fora, às vezes você fica aqui a vida inteira, sabe, e a pessoa não valoriza, sabe, esse tipo de atitude, sabe? Teve um amigo meu que já comentou comigo, cara, hoje eu tô num bar, num restaurante, eu levanto, eu pego meu copo, minha coisa e deixo lá pro cara. Mas por quê? Porque eu fui trabalhar de garçom lá em Londres, sabe? Antes disso, eu deixava o meu trem ali, foda-se, hoje eu sei como é esse tipo de trabalho, então hoje minha atitude no meu dia a dia, ela é mais respeitosa com o próximo, com o trabalho do próximo, eu valorizo mais o trabalho do próximo, toda a cadeia, você entende? É muito doido, né, cara? Porque tem experiência de todo tipo, né, velho? Você falou, você vive ali, te ensina muita coisa, cara. Eu trabalhei numa red fast food, no Canadá, pra juntar uma grana pra viajar. exatamente o que você falou acontece comigo hoje quando eu vou no McDonald's. Vejo a galera estressada, pô, é fast food, tem que sair rápido. Cara, eu sei dos BR que tem lá dentro, porque eu trabalhei lá. Então assim, empatia, né? Você aprende ali que, cara, o buraco é mais embaixo. Exatamente, cara. Óbvio você ver como é que você desenvolve essa noção de respeito com o próximo ser humano, né, cara? Por causa disso. Você sabe tudo que tá lá atrás. Eu acho que isso enriquece muito, por isso que eu falo assim, eu não sei se foi com você que eu falei ali fora, mas eu sempre falo isso com todo mundo que pergunta, cara. Eu falo assim, cara, até as coisas negativas se transformam em valores positivos se você abraça, sabe? Porque você aprende coisas que talvez aqui... Não é que você tem que ir pra lá pra aprender não, cara. Mas através da experiência que você tem na sua vida, você às vezes toma um clique que aqui você não teria nunca, porque aqui é normal. Aqui acontece dentro do seu ciclo de aqui você tá aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. E esses olham uns pros outros de forma diferente. Eles não olham pro outro como sendo iguais dentro da sociedade, né? Lá não. Lá o cara que tá servindo, ele é valorizado, porque ele sabe que... Você sabe que o cara... Você precisa ser servido. E o cara tá fazendo um bem pra você, ele tá te servindo. Sabe? Então eu tenho que respeitar esse cara. Eu não posso olhar pra ele quando ele sendo inferior a mim e vice-versa. Infelizmente, a gente tá tocando até num tema aqui que é triste. Pra te falar a verdade, mas que é real, ele acontece aqui no Brasil e em outros países que não são... de primeiro mundo onde você tem isso tudo, né, cara? Na Tailândia acontece isso também? Cara, eu vejo... O que que eu vejo? Um país como a Tailândia é um país muito turístico, né? Assim, extremamente turístico. E o que eu vejo muito lá é turista, eu vejo gente reclamando, né? Assim, estrangeiro chegando lá e reclamando. Pô, mas o pessoal não fala inglês e tal. E às vezes em passinho, porque lá eles vivem a 20 por hora, né, cara? Você chega no 7 Eleven, aquela rede de... 7 Eleven. Quando você chega no 7 Eleven e tá na fila lá, cara, os caras continuam na mesma vida deles. Eles não tão lá... Toma o troco e não sei o que lá, não. E às vezes a gente já chega com essa acelerada... A gente já chega acelerado, né? Então é interessante você observar isso. Então muitas vezes o estrangeiro chega lá, pô, o cara não fala inglês, eu tinha que estar falando inglês e não sei o que lá. Pô, cara, deixa o seu país, irmão. Você tá no país dos caras, você fala tailandês. Não, então para de reclamar, pô. Sabe, assim, entende que é uma outra cultura. Você tá vivendo uma oportunidade de entrar na cultura do outro. Então abraça isso, aprende o máximo que você... Não fica querendo trazer sua cultura pra cá, não. Que é uma coisa naturalmente que você já faz, porque é parte de você. Sua cultura, pô. Onde você for, você vai levar. Com orgulho, por exemplo. Com orgulho. Mas nesse sentido o que eu quero dizer é não tente viver a sua cultura que abra o seu coração pra receber o que a cultura deles tem pra te dar também. E lidar com isso de forma mais natural, sabe? Muita gente... Aí é onde que eles acham melhores por estar ali numa situação onde que o cara... O cara tá dependendo do seu dinheiro, que é turista. Muita gente chega com essa posição. Mas também não é assim comum. Você não vê isso no dia a dia, toda hora. É um ou outro. Porque às vezes é mal educado mesmo pro natureiro, sabe? Aí depende de criação. E sai espalhando a falta de educação que ele tem por um mundo afora. Infelizmente existem essas pessoas. Aí é ser humano, né? É ser humano. Sendo ser humano, né? Infelizmente, né, cara? Léo, vamos deixar acho que o resto da história pra Tailândia, cara. Tailândia vai ter que ir lá. Por favor, cara. Vai ser uma honra, cara. Mais ou menos na época de sem chuva? É. Quanto que é? Dezembro a março, cara. É maravilha. Vem, programa pra esse dezembro. Vamos fazer uns programas lá, cara. Réveillon. É o Nú. Cara, o... E como é que é aquela... Aquele das cores? Da... Da... Da fulmuna, da lua cheia? É, isso aí. Mas não é Réveillon, não é? No Réveillon geralmente tem. Tem que casar com a lua cheia, né? Tem um lá que agora teve o que eles chamam de Sonkran, né? Que é tipo o Ano Novo, tailandês lá. A galera está na rua jogando água nos outros e tal. Eu estou de boa. Lá é budismo ou não? Mais de 95% da população é budista, cara. Boa, massa, hein? O cara, e você vê, por exemplo, você vê os monges de manhã cedinha e já sai caminhando às vezes descalço. E aí você está na sua motinha ali e você vê os carros parando pra dar uma oferta, às vezes dar uma comida. Os caras andam, bicho. Andam a cidade inteira. E aí... Isso aqui, ó. Você vai lá... Olha eu de novo aqui, ó. Você vai lá num templo, esses dois... Esse aqui que é mais novinho, foram dois monges, um dia, cinco e meia... Eu moro no varandinho. Tem um varandinho onde eu moro que o sol nasce aqui, sabe? E passarinho cantando, você já acorda que parece um passarinho dentro de sua orelha, velho. De tão alto que canta, assim, lá onde eu moro. Aí a gente acordou, eu e meu namorado, a gente costuma ver o sol nascer com a astrodida ali, conversando e já preparando pra enfrentar o dia, né? Lindo que está surgindo ali. Aí... Quando a gente olha, tem dois caras embaixo, tem tipo um murinho de plantas, assim, que da nossa varanda dá pra ver. Eles estavam bem perto das plantas. Quando eu olho dois monges, cara, aí eles passam, às vezes, na rua, eu pede uma oferta ou de dinheiro ou comida, aí te faz uma oração, uma bênção e te dá uma pulseirinha. Sacou? Então, assim, isso rola muito pela cidade, você vai vendo isso acontecer, sabe? Eu não sei se é por causa do budismo ou não, porque eu não conheço muito da religião, mas é um lugar que você não vê muita violência, você vê sempre um povo, assim, mais amigável, sabe? Te recebendo bem. Às vezes, sua moto quebra ou acaba a gasolina, para um do seu lado e põe o pé ali onde o carona iria apoiar o pé e vai te empurrando até o posto de gasolina, até o borrachariz. Isso já aconteceu comigo três vezes, cara. O cara parou a vida dele para me empurrar até chegar e chegou num cara e não fazia o que eu precisava. Ele foi até no outro. Ele atrasou mais ou menos uma hora do dia dele para me ajudar. Que doido. Sabe? Você esquece, você vai no shopping center, você esquece sua chave dentro da moto, cara. Você fica lá duas, três, ó, cadê minha chave? Ó, esqueci na moto. Beleza. Você sabe que quando você voltar, sua moto vai estar lá com a chave lá. sabe essas coisas que aqui você não quer fazer. Se você lembrar agora que seu carro está com vida aberta, você desce lá embaixo, maluco. Não, eu entiro a dente, deixo meu carro aberto, já fico estranhando, porque lá eu estou mais tranquilo também. Imagina. Mas já dá esse susto, né? Já dá um susto, assim. Aqui me aga sem chance. Bora comprar passagem, então, né, Léo? Bora. Você paga pra mim pelo seu centro de custo? Pode ser? O meu não tem nem um centavo pra pagar isso aí. Tô brincando. Pô, cara, mas vem, se vocês quiserem organizar o dia, eu vou estar lá à disposição do CESP que puder ajudar, pra contribuir, pra receber. A gente faz um... Aí vocês vêm no meu podcast lá. Tem café lá ou eu preciso levar? Não, se puder levar é bom também, né? Porque lá tem muito aqueles solúveis, né? Nossa, tem, mano. Então, assim, é bom. Traz, velho. Traz uma paçoquinha. Traz um bis. Leva uns polvilhas e azedas também. Traz uns três aí, cara. O Galdi, obrigado, cara, por ter batido papo aqui com a gente. Acho que, cara, é a história que a gente gosta aqui, bater papo e... Valeu mesmo, cara, pelo tempo aí. E boa sorte, né? No projeto podcast. Meu, Léo também. Acho sensacional a ideia. Obrigado. Sabe o quanto é difícil, né? Colocar em prática, mas vamos que vamos. Obrigadão, velho. Eu que agradeço vocês a oportunidade. Foi um papo do caralho. Eu saio daqui hoje com a sensação de dois novos amigos, sabe? Assim, pela... A gente nunca tinha se encontrado até hoje e a gente vê, né? A energia, a transparência e tudo mais. Obrigado mesmo pela oportunidade, viu, cara? Pelo espaço, né? Que vocês estão... Nós agradecemos. Estão oferecendo aí. Isso aí. E quem estava vendo aí agora, não se esqueçam, geraispodcast, cupom de desconto na Bem Dizê, que dá quantos por cento, Brenão? 15% que eu estou bonzinho, velho. Arroba geraispodcast Instagram, arroba estilo Bem Dizê também. Valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu, abraço. Tchau. 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 Obrigado.